Boa noite a você, meu amigo, minha amiga internauta, estamos mais uma noite, mais uma sexta-feira, portanto, esta sexta-feira última do mês de setembro do ano de 2022, portanto, 30 de setembro, o Instituto Águas do Vale, uma organização sem fins lucrativo, que tem como fundação Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Mila Clementino Cruz, Antônio Portácio, Julinho Itacima, Ana Vládia e Ana Maria, e como colaboradores, os professores Odilon Monteiro, Valberto Feitosa, Carlinhos Paiva, Alain Felipe e este que vos fala, Glaubercio Valentim. Nós nos encontramos em mais uma noite, sobretudo ao vivo, já estamos aí às 19 horas mais 21 minutos desta sexta-feira, 30 de setembro do ano de 2022 e com alegria, hoje, nós vamos estar abordando aqui a temática, as primeiras gestões do século XXI em Guaiúba e estamos com alegria também recebendo o ex-prefeito do município de Guaiúba, doutor Antônio Carlos Torres Fradique Ascioli. E nessa sintonia, e é com todos vocês que estamos aqui pelo Facebook do Instituto Águas do Vale, queremos pedir que você, então, possa interagir conosco, dizendo de onde está aí acompanhando esse momento dessa entrevista, se é de sua casa, se é do seu trabalho, se está na rua, na praça. Então, fala para a gente, se está na vizinhança e acompanhando, se tem mais pessoas acompanhando, interage conosco aqui nos nossos comentários, vai ser muito importante para que esse momento possa ser registrado na noite de hoje. Nosso programa de hoje, nossa entrevista, necessariamente nós teremos quatro blocos. Os dois primeiros blocos reservados necessariamente para perguntas da nossa bancada de entrevistadores, ao nosso entrevistado. O terceiro bloco, nós estaremos mostrando algumas fotos, exatamente sendo comentadas pelo nosso entrevistador da noite, melhor, o nosso entrevistado da noite, doutor Antônio Carlos Torres Fradique Ascioli. E o quarto bloco, destinado, portanto, a algumas comunicações e as considerações do Instituto Águas do Vale e dos nossos convidados de hoje. Então, vamos juntos para mais uma entrevista, em especial nesta sexta-feira, todos juntos nessa alegria. E, logo de início, quero, portanto, trazer aqui a boa noite da nossa bancada, que já está aqui de entrevistadores. Primeiramente, abrindo aqui Soriano Ribeiro. Seja muito bem-vindo, muito boa noite, às suas considerações iniciais. Boa noite, Glauberto. Boa noite, professor Valberto Feitosa. Boa noite ao doutor Antônio Carlos Fradique. A todos que estão aí do outro lado da tela, nos assistindo, acompanhando. Então, hoje é uma satisfação reencontrar aqui virtualmente o nosso entrevistado. Já esteve com a gente, mas foi três vezes prefeito. Na primeira conversa, não chegamos nem a encerrar os assuntos referentes à primeira administração. Então, estamos aqui hoje, novamente, para ver se a gente dá sequência a esta conversa, que é muito importante para todos nós, que temos ligação com Guaiúba, entender, compreender como é que chegamos até o momento atual. Boa noite a todos. Vamos para mais uma bela conversa, com a graça de Deus. Muito bem, muito obrigado, Soriano Ribeiro. E a gente passa também, ao passo, as considerações iniciais do professor Valberto Feitosa. Seja muito bem-vindo, professor. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Igor Alves. Boa noite, meu amigo Soriano. Boa noite, doutor Fradique. E boa noite aos internatos, que nós já estamos aqui com 30 pessoas aqui, já online aqui com a gente, ao vivo. E a gente está aqui, mais uma vez, trazendo, relembrando um passado recente de Guaiúba. Boa noite para todos. Muito obrigado, professor Valberto. Com certeza, queremos já começar abraçando aqui a todos que estão conosco, a Ana Maria, que nos acompanha, Luciano Silva, especialmente ele dizendo aqui que é o Rizadinha de Água Verde, acompanhando essa nossa live. Abraçar Eduardo Araújo, muito boa noite. também ao Wilson Souza, Régis Souza, nosso muito boa noite. Selene Santos, Mônica Vieira, Mari Maria, Rafael Souza, Viviane Inácio, Selene Santos, Luciano Silva e agora Solange Ribeiro. 35 pessoas já logo de início aqui vão dizendo aí de onde vocês estão acompanhando, especialmente esta live de hoje. E com a temática, em especial, as primeiras gestões do século XXI, são as três gestões do prefeito, então prefeito Antônio Carlos Torres Fradique Ascioli, da prole de sete irmãos, El Cassula, nascido em 9 de março do ano de 1965, de tradicional família guaiubana, descendente de Antônio Ascioli de Vasconcelos, seu bisavô, também Ezaúm Ascioli de Vasconcelos, o seu avô, Antônio Fradique Ascioli e Euseni Torres Ascioli, que são os seus genitores. Então, para a gente poder conversar e falar mais, sobre especialmente o nosso convidado de hoje, nós queremos então já acolhê-lo e passar aí para as suas considerações iniciais. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio Carlos Torres Fradique Ascioli. Boa noite, Valberto, e também aos nossos queridos entrevistadores, o Soriano Ribeiro e também o professor Valberto. Duas figuras que eu tenho um apreço muito grande, uma admiração muito grande. Soriano, eu conheci garoto e sempre sonhando em dar voos altos, sempre perseguindo os seus objetivos de vida, um rapaz batalhador e que hoje se destaca no cenário da Guaiúba, com esses exemplos exitosos aí que é do Instituto Água do Vale, ladeado pelo professor Valberto e todos que fazem o Instituto Água do Vale, o professor Valberto também, e conheço há muitos anos, conheço a família, tenho uma admiração muito grande pela sua família, pelo Guaiubano que você é, pela sua carreira, pela sua trajetória profissional, pela pessoa que é o professor Valberto e agradecemos não só pelo convite, mas sobretudo por estarem insistindo e levando esse projeto adiante, trazendo Guaiubanos, assim como eu, outras pessoas que foram entrevistadas, para exatamente darmos uma contribuição à história do município. Acho que não pudemos nos furtar de sempre que fomos convidados, dividirmos com todos os Guaiubanos a nossa história, a nossa trajetória de vida, para enriquecer não só os jovens, mas sobretudo aos da minha idade, aos mais, vamos dizer assim, os mais experientes, para a gente chamar, ter aquele saudosismo de a gente relembrar muitas emoções, muitos momentos marcantes na história do nosso município. Ok, então nós agradecemos, doutor Antônio Carlos, vou aproveitar e dar uma boa noite especial também aos nossos internautas, a todos os amigos que estão assistindo, aquelas pessoas que estão entrando aí no ar, na live, para assistir e nos acompanhar nessa entrevista. Um abraço a todos aí de coração. Inclusive, doutor, já saltamos de 35 para 55 pessoas, já assistindo aqui, eu quero abraçar também Sandra Pereira, dizendo boa noite, meu futuro prefeito de Guaiúba, estamos esperando, olha aí, já tem até cumprimentos aqui. Também, Nayane Rodrigues, seja muito bem-vindo, Nídia Souza, Euricélia Flor, Israel Medeiros, Daniela Fradique, né? A sua esposa nos acompanha aqui também nesse momento, Nídia Souza dando seu boa noite, Mariane Martins, Selene Santos, Aparecida Alves, Júnior Alves, Luciano Silva, nosso boa noite, Joyce Ferré, seja muito bem-vinda, Daniel Honório, Euricélia Cidade, melhor, Euricélia Flor acompanhando conosco, Eureni Ribeiro, Rezenha Pacatuba acompanha também conosco, Israel Medeiros dizendo boa noite aqui, Cleomar Braga, nosso boa noite também, muito obrigado, Francisca Fernandes, Júnior Silva, também, Gildasia Tibúrcio, Valdriano Farias, desejando boa noite a todos, Jussoneto Martins, também está aqui conosco, seja muito bem-vindo, amigo Jussoneto, acompanhando, Regi Souza, Ezaú Asciolo, doutor Ezaú também acompanhando aqui nesse momento, muito obrigado, a Valésia também acompanha conosco, Antônia Cassiana Medeiros, e assim, aqueles que já estamos, já estamos saltando aí para 65 pessoas na nossa live, e assim vai aumentando, né? Abraço aí a todos que estão acompanhando a partir de agora. Mas, como nós dissemos, e você que está chegando aqui agora, nós teremos quatro blocos nessa nossa entrevista, até porque teremos dois blocos de perguntas, a partir dos nossos entrevistadores, nossa bancada de entrevistadores, professor Valberto Soriano Ribeiro, o nosso convidado de hoje. No terceiro bloco, teremos o comentário aqui de algumas fotos, especialmente das gestões do prefeito Antônio Carlos Fradique, e o quarto bloco, destinado aí às comunicações, e em especial, às considerações finais. Portanto, nós vamos abrir esse nosso momento de entrevista, nessa noite, dessa sexta-feira, na antivéspera aí, do período das eleições de 2022, especialmente trazendo um vídeo. Então, eu vou pedir aqui a produção, para que necessariamente aí a gente já possa colocar o vídeo, para que todos nós possamos acompanhar, e na sequência, a gente ter já esses nossos primeiros comentários. Pois não. Segundo registros históricos, as origens de Guaiúba datam de 1682. Em 15 de novembro de 1986, através de plebiscito, o povo disse sim à emancipação. Em março de 19... Soriano, não está sendo compartilhado aqui, não, viu? Certo, vai já! Isso é uma demora, um delay. Vocês estão me ouvindo, né? Só um instante. Estamos sim, estamos aguardando só, aí a gente poder assistir, não é, o vídeo? Os indicativos sociais mostravam uma curva excelente em seu desenvolvimento à saúde, à educação... Nós queremos pedir aqui aos nossos amigos internautas, né? Que tenham aí essa paciência, vai dar certo, vamos com certeza assistir na íntegra esse vídeo que foi preparado, certo? Ah, só um minuto. Pronto. Enquanto isso, eu quero aproveitar para abraçar, muita gente que está entrando aqui, abraçar também ao Antônio Cassiano Medeiros, que está conosco, abraçar a Dalberto Sobrinho, olha aí, nossa amiga Dalberto, o nosso muito obrigado, boa noite, Natália Rodrigues, Fernanda Fradique também participa, Marcos Ribeiro, nosso amigo Marcos Ribeiro, Tim, ali do Santo Antônio, também acompanhando a gente, Silvia Estevam Carlos, abração do Celina Silva, Marcelene Dionísio, também abraçar Gil Campos, né? Desejando aí uma boa noite a todos, especialmente ao Paulo José Canuto, acompanha também conosco agora, o Vitor Fradique, a Scioli Fontelli, aliás, Fontenelle, que ele justamente aí deseja um excelente trabalho a todos do Instituto, a Celina Silva também desejando boa noite, Luciana Sá, nosso muito boa noite, também Antônio Ascioli Júnior, Marcelo Rodrigues, nosso boa noite, Vitor Fernandes e Luciana Sá, né? Desejando aí uma boa noite a todos que estão também de parabéns. Gerardo Domingos, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Ok, Soriano, nós podemos já colocar? Segundo registros históricos, as origens de Guaiúba datam de 1682. Em 15 de novembro de 1986, através de plebiscito, o povo do Sá, o povo do Sá, e 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 o povo do Sá, segundo registros históricos, as origens de Guaiúba datam de 1682. Em 15 de novembro de 1986, através de plebiscito, o povo disse sim à emancipação. Em março de 1987, assinou o Decreto-Lei 11.301 e que fazia nascer a cidade de Guaiuba. Dia 1º de janeiro de 1989, assumia o primeiro prefeito do município, Antônio Carlos Fradique. O recém-criado município começou muito bem em sua história. Apesar da árdua tarefa de começar tudo do zero, os indicativos sociais mostravam uma curva ascendente em seu desenvolvimento. A saúde, a educação, o esporte, a infraestrutura, a implantação dos serviços municipais e todas as medidas visando criar as pré-condições de um crescimento sustentável, estavam sendo criadas. Guaiuba, em sua primeira administração, agia com juventude e trabalho, com um corpo diretivo idealista e uma missão que obedecia a pontos muito claros. Implantar a cidade e seu ordenamento jurídico-administrativo, dotar o município das obras essenciais reivindicadas pela população, criar todas as pré-condições para seu desenvolvimento. Os guaiubanos, compromissados com os verdadeiros ideais da emancipação, foram reconduzidos pelo povo para estarem outra vez à frente do poder público municipal. Guaiuba novamente podia voltar a sorrir. Novamente a cidade se reencontraria com seu verdadeiro destino de progresso. O entusiasmo era geral. À frente desse novo momento, o prefeito Antônio Carlos Fradique, cuja vocação pública maior é servir sua terra com amor e zelo. O lema administrativo adotado foi Desenvolvimento, uma esperança que precisava voltar. A outra expressão que traduziria bem esse momento é Qualidade de Vida, que revela a preocupação com o presente e o futuro. A expectativa era enorme, era 1º de janeiro de 2001. E o prefeito Antônio Carlos, em suas primeiras palavras, tinha a expectativa de pôr um fim no colapso anterior. Porque nós queremos fazer um trabalho sério, um trabalho digno. E isso vocês vão sentir com o resultado. Logo de início, a administração tinha ciência de sua responsabilidade perante o munícipe, que é o foco de toda a ação. E não tardou a aparecerem os primeiros resultados. Por esse trabalho, o gestor da Prefeitura de Guaiuba foi reconhecido como o prefeito de maior aceitação popular na região metropolitana de Fortaleza por dois anos consecutivos, 2001 e 2002. E a crítica especializada colocou Guaiuba entre as 30 melhores administrações cearenses. A educação mereceu prioridade. E o trabalho se deu em todas as frentes. Mais de 1.500 famílias foram beneficiadas com o programa Bolsa Escola, desde o início da nova gestão. Hoje, já são mais de 6.800 alunos atendidos. Guaiuba foi o primeiro município do Nordeste a receber o benefício. A base de todo o programa de ação se voltou para a educação. E a administração de Guaiuba trabalha fortemente todos eles para devolver a qualidade de ensino à população. A Prefeitura, em um trabalho contínuo e permanente, se empenha para colocar a totalidade das crianças na escola. Foram criadas equipes para dar total assistência às escolas. Elas ajudam tanto na criação de cursos e programas para os professores, como nos problemas administrativos das escolas. Essas equipes já criaram cursos como os de inglês, tela em ensino, gestão cultural e escola viva. Adquirida a Biblioteca Móvel, uma grande ideia que a Prefeitura teve para levar cultura a todas as crianças e adolescentes da cidade. Adaptada num trailer, a Biblioteca Móvel circula entre todas as escolas do município, permitindo que qualquer jovem possa ter acesso ao fascinante mundo da leitura. Claro, que com a Biblioteca Móvel, a Prefeitura não deixou de lado as fixas. Estão sendo adquiridos grandes acervos bibliográficos e videográficos para a Biblioteca Pública Municipal. Outro destaque é a questão da merenda escolar, que beneficiou mais de 6.800 alunos. Servida duas vezes por período, tem o cardápio formulado por profissional nutricionista, em conjunto com a própria comunidade. A história que você vai ver agora é até difícil de acreditar. Um promotor de justiça é eleito prefeito, saneia as contas públicas, dá aumento de salário e está pagando este mês o 17º salário aos professores municipais. Onde é isso? A 40 quilômetros de Fortaleza, como mostra o repórter Wallace Lara. Na cidade de Guaiúba, região metropolitana de Fortaleza, a fila de professores no banco tem sido constante nos últimos três meses. Mas aqui ninguém reclama. Afinal, eles estão recebendo o 17º salário. O que é que eu estou achando maravilhoso? Estou feliz, realizada. Nunca pensei que ia receber o 17º. O pagamento do 17º salário só foi possível porque a lei foi aplicada rigorosamente. Mas antes, a prefeitura passou por uma auditoria, funcionários fantasmas foram demitidos e o dinheiro da educação começou a sobrar. A prefeitura, que gastava 130 mil reais por mês, passou a gastar 90 mil reais com a folha de pagamento. Isso já com reajuste salarial. Realmente teve um susto muito grande quando assumimos, através dessa auditoria, que tinham pessoas, motoristas, de outras funções, enxertados dentro da folha do fundador. E o primeiro passo foi demitir todos, enxugar essa folha e dar o dinheiro a quem de direito. E o dinheiro provoca mudanças na cidade. A professora Regina comprou a moto, só que ainda não sabe andar. Mas isso aí é uma questão de tempo. Vou ter as férias agora, em janeiro, e tudo vai se resolver. No comércio, o movimento dobrou, principalmente nas lojas de materiais de construção e de móveis. Aqui, quando o professor chega, ele tem mais crédito. Com o dinheiro do 17º salário, a professora Suiane montou uma pequena loja, mas ela nem pensa em trocar de profissão. Ah, eu sonho em me aposentar como professora. Não é nem por causa do dinheiro. É porque é uma vocação, um gosto que eu tenho em ser professora. É porque nós queremos fazer um trabalho sério, um trabalho indigno. E isso você consente com o resultado. E isso você consente com o resultado. Muito bem, nós vimos aí exatamente as imagens das primeiras gestões do prefeito, então prefeito doutor Antônio Carlos Torres Fradique Ascioli, e já com certeza já podemos trazer aí, doutor Antônio Carlos, o seu primeiro comentário em relação a esse vídeo que o senhor acabou de ver, e nós vimos todos aqui, inclusive nos comentários que nós já temos aqui 82 pessoas, muitos comentários mesmos, dizendo aqui da sua gestão, do compromisso que o senhor tinha à época, então, prefeito de Guaíba. Realmente esse vídeo aí resgata um pouco da nossa memória, pega exatamente quando houve uma retomada em 2001 do desenvolvimento da Guaíba. Eu realmente encontrei um município com aquele cenário de terra arrasada, a autoestima do povo de Guaíba, lá no chão mesmo, e os desafios foram muito grandes. Só que eu tive uma sorte muito grande de ter iniciado com um parceiro assim, um verdadeiro irmão que eu adquiri na minha vida, que foi o Gervasso, um companheiro assim de primeira hora. O apoio da Câmara Municipal foi muito importante. Me lembro que em 2001 nós assumimos com a maioria esmagadora, elegemos sete vereadores, a oposição depois ficou apenas com três, quer dizer, a gente tinha uma felicidade muito grande de, naquele momento, ter se encaixado, digamos, todas as forças do Guaíba para um objetivo só. Foi como se fosse, assim, um momento mágico na nossa vida. E, graças a Deus, eu tive essa sorte de ter o apoio popular, o apoio de um vice-prefeito assim, que era um verdadeiro irmão para mim, o Gervasso, saudosa memória. E, principalmente, ter tido o apoio da Câmara Municipal. Enfim, era uma coisa que se encaixou com uma luva. E, graças a Deus, tive uma equipe muito boa. Eu tive o respaldo de poder montar uma equipe técnica, eu acho que é muito interessante isso para o município, e de pessoas, de profissionais que estavam aguerridos, estavam afinados com o nosso projeto, afinados com o nosso discurso, com o nosso projeto, e que nos ajudaram a projetar a Guaíba naquela trajetória de crescimento, de sair da terra arrasada. Nós chegamos no município, sinceramente, sem quadro de funcionários, não tive que fazer mais três concursos públicos, que eu acho que, talvez, de lá para cá, nenhum outro gestor municipal teve essa responsabilidade e essa questão até, vamos dizer assim, de dar estabilidade aos profissionais que trabalham no município. De lá para cá, eu fico muito triste, eu não digo isso com alegria, eu digo isso com tristeza, e quem é concursado hoje, eu acho que o Valberto é concursado, ele sabe o valor do que é você ter a sua estabilidade financeira, emocional, e não estar de seis em seis meses com a corda no pescoço, com a faca atirada ao seu pescoço, e muitas vezes sendo humilhados, essa que é a grande questão. Então, eu tive essa felicidade de proporcionar ao nosso município ter um quadro de servidores próprios, apesar de, no passar dos anos, em alguns momentos, ter, obviamente, também feito algumas contratações temporárias, enquanto se fazia realizar o concurso público. Mas eu tenho a honra de dizer que, hoje, 90% dos concursados, ou até mais dos concursados, porque tem alguns outros gestores que fizeram, salvo engano, um concurso que foi anulado, teve uma confusão muito grande, mas os concursos mesmo que valeram em Guaiúba, e que hoje os funcionários estão se apresentando, foram exatamente feitos por mim, como gestor público, exatamente tendo essa visão de um município ter o seu quadro próprio de servidores, dar estabilidade a esses servidores, dar dignidade para essas pessoas, e não estarem, obviamente, apenas, digamos, mendigando uma vaga, isso é que, como eu falei, em alguns momentos, a gente fez contratação temporária, mas eu acredito que 90% do nosso mandato, os três mandatos que eu tive a honra de ser o prefeito do município, eu procurei ter essa, digamos, responsabilidade de dar mais dignidade aos servidores públicos municipais. Então, foi um momento, assim, muito mais, como eu falei, em que tudo se encaixou, de modo que Guaiúba tomou um viés, um rumo, assim, entrou nos trilhos e tomou, só crescendo, e foi só alegria. Eu acho que foram oito anos, eu acho que os guaiubanos lembram, não estou querendo puxar o braço aqui para a nossa sardinha, mas foram oito anos de grandes avanços, inclusive de avanços em todas as áreas, na educação, na cultura, no esporte, no lazer, enfim, na infraestrutura. Guaiúba, até hoje, eu também, é um outro dado, que eu, inclusive, recentemente tive, assim, no meu município, agora mesmo estou de férias e tudo, e visitei alguns distritos, alguns no meu município, principalmente ali na Guaiúba em si, e às vezes me deixa triste aos entrevistadores, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, e algumas pessoas até me indagaram, assim, é o que é que eu achava da Guaiúba, como é que está a Guaiúba e tudo mais, eu disse, pô, eu não sei se eu me sinto, se isso eu falo com alegria ou com tristeza, a alegria é de saber que ainda perduram as nossas obras dentro do município, e a minha tristeza é de que ao longo desse tempo, de 2008 para cá, o que mudou apenas foi a cor dos prédios, isso eu fico muito triste, de a Guaiúba não ter realmente avançado com mais obras, com mais estrutura, praticamente a mesma infraestrutura que eu deixei em 2008, quando terminou o meu último mandato, então eu digo para vocês, é um misto aí de alegria e tristeza, então, naquela época, como eu falei, resgatei a autoestima do povo da Guaiúba, principalmente trazendo uma coisa que está também dentro de mim, que é a questão da cultura, o Centro de Arte e Cultura, para mim, foi uma obra icônica, até hoje ainda é, até os gestores que me sucederam, quando chegam autoridades de fora, quando chegam pessoas de fora, levam para onde? Para o CEAR, ou seja, continua sendo o nosso cartão de visita, e eu fico muito orgulhoso disso. Que bom, doutor Fradique, esse momento do comentário do vídeo, especialmente agora a gente passa para o nosso primeiro bloco dessa entrevista, eu já convido aqui para abrir a primeira pergunta, nesse primeiro bloco, o professor Valberto Feitosa. Pois não, professor? Obrigado, Valberto. Doutor, na sua fala, o senhor falou, não é equipe técnica, mas a gente sabe que um político, ele tem a parte política, ele já está dizendo, ele tem a parte política, ele tem que fazer alianças, acordo, e a minha pergunta vai nessa direção, porque é muito difícil você, por exemplo, escolher um secretário de educação que entenda de educação, porque aí tem o camarão, eu quero que seja fulano, porque é meu apadrinhado político, e aí minha pergunta vai nessa direção, como é que o senhor lidava com isso? Porque é muito difícil você trazer uma equipe técnica onde você tem determinados acordos, claro que os acordos, eles são salutares, dependendo do tipo de acordo, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer. A governabilidade, isso é, a minha pergunta é essa, como é que o senhor montou essa equipe técnica? Porque um gestor, a gente tem que pensar da seguinte forma, um gestor não sabe tudo, ele não entende tudo, então ele tem que escolher, o que ele tem que fazer é escolher uma boa equipe técnica, como o senhor falou. Então a minha pergunta vai nessa direção, como é que era feita essa, era formada essa equipe técnica, e como eram posturados os acordos políticos, o senhor tinha com as pessoas, como é que era, se tem interferência ou não? Valberto, o que eu falo aqui é muito fácil de ser comprovado, acredito que até alguns que estão assistindo essa live, tenho certeza, a bem da verdade, vão concordar com o que eu estou falando para vocês. Em 2001, quando eu assumi, eu tinha uma condição muito atípica, como eu falei, eu estava assumindo terra arrasada. Então, eu fiz uma campanha à época, eu me lembro muito bem, e sempre gostei de ter um link direto com a população, sempre com o povão, vamos dizer assim, com as pessoas. E eu, nós tivemos uma vitória, expressiva naquela época, e eu senti que eu tinha o apoio popular para exatamente fazer um quadro técnico, a primeira gestão, vamos dizer assim, em 2001 a 2004. Segunda gestão, eu digo assim, mas a primeira, como foi dito aí, a gestão do século XXI, a primeira, abrindo esse século, que foi 2001, de maneira a montar um quadro eminentemente técnico. É tanto que a Secretaria de Saúde, outras secretarias, foram, digamos assim, convidadas pessoas da área técnica. Eu tive a sorte também, você diz assim, ah, mas tem acordos políticos, naquela primeira gestão, 2001, todos sabem disso, eu, o único acordo que eu fiz em termos políticos foi com a população, estou lhe dizendo com toda sinceridade. O Soriano, inclusive, fazia parte, eu acho que do PT de Guaiú, o Soriano, e um grupo de jovens, jovens talentosos, jovens que hoje se destacam aí, como o Soriano e muitos outros, faziam parte daquele PT, aqueles jovens aguerridos, aqueles guerreiros lá, e eles sabem disso, que quando chegaram para mim para formar tipo uma aliança política, eu falei para ele, eu falei para todos, eu conversei com o Gervasco, que vai ser o meu vice-prefeito, conversei com outras líderes partidários, e a primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte, eu não negocio cargos, eu acho que eles estão aí vivos e atentos ouvindo o que eu estou falando, eu quero ter a liberdade de montar o meu quadro de assessores, secretários, servidores, que eu possa confiar, que possam ter o meu estilo administrativo, porque eu sabia que se eu fizesse diferente naquela época, pegando a Guaiúba como eu peguei, para de novo levantar e botar nos trilhos, eu teria dificuldade, porque nós sabemos que nem sempre aquela pessoa política tem o viés administrativo, então, naquela época, eu tive essa condição, fui muito feliz, e graças a Deus a administração deu um boom, e tive a felicidade de ter alguns políticos em cargos de secretaria, mas que são técnicos, eu vou dar o exemplo aí do Chico Assunção, você se recorda bem, o Chico Assunção foi meu secretário de educação, eu tive uma sorte muito grande, porque além de ele era político, mas foi diretor da escola agrícola, foi diretor de várias, digamos assim, com perfil técnico mesmo, e entendia de educação, o Assunção, na época, foi uma feliz realidade, eu tive muita sorte, na saúde, eu tive, inicialmente foi até a Geovana, que eu te convidei, ela era uma técnica de outro município, se não me engano, na Quirais, depois, veio o doutor Josete, que vem integrar a Secretaria de Finanças, por ter ocupado o cargo de secretário também de saúde e de finanças em outro município, então, nós montamos essa equipe para que fosse, tivesse realmente um direcionamento para dar ao município os resultados mais rápidos que eu queria, e foi esse o nosso perfil de 2001 até 2004. Então, respondendo a sua pergunta, eu tive um quadro técnico e tive a sorte de um secretário que era, digamos, ligado à política, digamos, mais filiado a partido, era partidário, vamos dizer assim, era, inclusive, foi candidato a vereador, foi presidente da Constituição da Ficação de São, ou seja, tinha uma história do nosso município, mas que ele era uma pessoa técnica, então, eu acredito que tenha sido essa a receita, vamos dizer assim, do bolo, que nós tivemos aí um sucesso, foram oito anos, eu tenho certeza, o Guaiobano que está me ouvindo, ele pode criticar, pode apontar alguns defeitos que a gente, obviamente, nós somos passíveis de erros também, mas acredito que a Guaioba nunca teve uma oportunidade, pelo menos de lá para cá, eu não vi outra oportunidade de ter tido nesses quatro anos, 2001, 2004, uma alavancagem, assim, uma guinada que deu dos ventos em Guaioba, que foi uma coisa impressionante, graças a isso, porque eu pude conciliar essas duas políticas, o técnico, e quando tinha um político, que era o Assunção, ele era, obviamente, da área, da educação. Obrigado, doutor, eu quero aqui também agradecer as palavras aqui, direcionadas aqui ao meu tio Francisco Assunção, da Francisca Fernandes, ela diz assim, Chico Assunção, excelente secretária de educação, a Helene Cassiano, grande secretária do seu Chico, e a Udênia Félix, um homem de fibra, muito obrigado aí. Valberto, passo a palavra para você, Valberto. Ok, então, obrigado, professor Valberto, está aí exatamente a participação, né, Davi Silva também colocando aqui, Helene Cassiano, Carol Rodrigues, nosso boa noite, Irene também participando conosco, Dinis Moreira, né, nosso muito obrigado, Gil Campos, Santos Cassiano, dizendo que a Escola São Francisco em Água Verde foi credenciada em sua gestão, graças ao doutor Antônio Carlos e ao secretário Chico Assunção, conseguimos, eu era o secretário escolar, diz aqui o Cassiano Santos, o S. Santos Cassiano, né, ele diz que Cláudia Araújo, diretora, e Ana Martins, coordenadora, foram tempos bons, olha aí, doutor, né, especialmente o pessoal fazendo... Agradeço, eu reconheço mesmo. Fazendo essa memória, né, aqui abraçando também a quem está conosco, Luciana Sá, mais uma vez, Tiago Oliveira, José Araújo, dizendo, senhor Antônio Carlos, todos perguntam, é um assunto polêmico, né, então daqui a pouco a gente vai fazer essa pergunta aqui, Giuseppe, a íntegra, nós vamos acompanhar aqui a evolução, né, das nossas perguntas, mas chega agora o nosso amigo Soriano Ribeiro para a sua pergunta, a primeira pergunta nesse primeiro bloco. Obrigado, Galvestre. bem, como a gente está num bloco de perguntas soltas, eu vou voltar um pouco à âncora do jornal aí da Globo, ela disse, né, que é um promotor de justiça, ela se dirige ao doutor Flávio como promotor. Então, o senhor, como um promotor com uma vida estável, né, em todos os sentidos, e o senhor se candidatou a prefeito de Guaíba, então o senhor foi o primeiro prefeito, depois teve duas gestões e o senhor volta para a terceira gestão de 2001 a 2005, não é isso? Então, 2004. Então, o que ele pergunta, o que é que ele motivou para esse retorno? Soriano, também é uma pergunta muito inteligente aí. O meu pai dizia, e eu acredito até parafraseando outras pessoas da política, sempre dizia assim, nós entramos na política pelos amigos e não saímos dela pelos inimigos. A gente entra com os... nós entramos pelos amigos e não saímos da política pelos inimigos. Tem um fundo de verdade em tudo isso, mas assim, eu concordo só em parte nisso, tá certo? mas eu acho que o que mais me motivou foi, como eu falei no início, essa frase, de terra arrasada, realmente que a Guaiúba, eu não conseguia ir ao meu município e ver as pessoas de queixas as mais horríveis que você possa imaginar. Desde aquelas pessoas humildes que não tinham um atendimento médico de qualidade, que não tinham, digamos, na parte da educação, uma merenda escolar de qualidade, eu nunca me esqueci dessa frase que uma mãe chegou para mim e disse assim, meu filho, pelo amor de Deus, você não pretende voltar não, aí dizia assim, o meu filho está comendo só que suco, que suco com bolacha, eu nunca me esqueci dessa frase. E eu, na reportagem, nessa filmagem que passou por tempo, eu me lembro bem que teve uma outra do Jornal Nacional que foi com Guaiúba, teve um escândalo na merenda escolar na época do Juracir Magalhães, não sei se vocês se recordam, Valberto, Valberto, saiu uma reportagem grande, um desvio de merenda escolar na Prefeitura de Fortaleza. E quando eu estou assistindo o jornal, vendo aquelas denúncias, gente presa, aquela esculhambação toda, me perdoem a palavra, aí de repente aparece o quê? Guaiúba. Aí eu digo, o que foi que aconteceu? Aí eu pensando até que tinha algum problema na Guaiúba, mas não, a reportagem foi na Guaiúba e constatou que com o mesmo dinheiro que entrava na Prefeitura de Fortaleza e nos 5 mil e tantos municípios do Brasil, Guaiúba dava duas merendas. Isso é verídico, acho que as mães que estão me escutando, as pessoas que estão me escutando, tenho certeza que não vão me deixar aqui como uma pessoa que está apresentando alguma fake news. Nós, com o mesmo dinheiro que todos os municípios brasileiros recebiam, nós conseguimos dar duas merendas na parte da manhã e duas merendas à tarde com o mesmo dinheiro. então foi em nome disso que me motivou sinceramente ter o relato daquelas mães de falar que os prédios públicos estavam depredados, que projetos que a gente deixou não deram segmento, de que a merenda escolar não era de qualidade, que não tinha um carro para poder a pessoa se socorrer, não tinha exames, não tinham cirurgias, as cirurgias eletivas, ou seja, é um cenário de terra arrasada e foi isso que eu encontrei. Eu me lembro bem quando nós chegamos na garagem, lá tinham vários carros matados, como a pessoa chama, que são aqueles carros sem motor, sem pneu, ou seja, um caos na prefeitura, realmente um caos, uma falta de sensibilidade e uma falta de zero público com dinheiro público. Então, o que me sensibilizou naquela época foi, obviamente, tanto a cutucada dos adversários políticos, que isso aí é verdade, eu acho que quando o papai falou isso e essa frase até hoje é repetida por vários políticos, por várias pessoas, que a gente entra pelos amigos e não sai pelos inimigos, porque sempre somos instigados ou muitas vezes traídos também, muitas vezes apunhalados, e isso não só me motivou como me motiva ainda, pode ter certeza, não fui candidato outras vezes, porque todos sabem que eu sou promotor de justiça, tenho que obedecer a lei que rege o Ministério Público, que feda a nossa atividade político-partidária, mas tenho certeza que no futuro breve, lá na frente, eu respondo a pergunta que eu tenho certeza que a Guaiúba começaram a sinalizar, mas eu não quero responder agora, mais na frente eu respondo, eu queria apenas completar essa sua pergunta e dizer, o que me motivou, além dessa fustigação, vamos chamar assim, era resgatar a Guaiúba, e eu assumi o compromisso de resgatar o meu município, e acredito que tenha feito isso, sei que tenho meus defeitos, todos nós temos, eu tenho muitos defeitos, reconheço meus defeitos hoje, tenho certeza que amadureci com eles, a gente amadurece com eles, coisas que eu fiz para trás, alguns erros administrativos, a gente vai amadurecendo, mas tenho absoluta certeza que quando eu assumi em 2001, Soriano, foi para resgatar o município, eu coloquei assim no meu coração, na minha mente, eu vou deixar a Guaiúba no lugar que ela sempre deveria estar, e me lembro bem que no final, já em 2006 para 2007, quando a gente teve o encontro nacional do secretário de saúde, secretário de saúde de todo o Brasil, vieram para o centro de arte e cultura e veio o ministro também da saúde, várias autoridades, vim para Guaiúba, quando eu me lembro que Guaiúba lançou a cartilha nacional de olho vivo no dinheiro público, foi lançado no nosso auditório, em primeira mão para o Brasil, foi lançado em Guaiúba, a cartilha que é da CGU, de olho vivo no dinheiro público, então isso me dá muito orgulho, eu sei que a gente teve uma geração CEAR, vários meninos aí que hoje orgulham a gente, Luana, Luna, Anderson, tantos que estão dando orgulho para a gente que se formaram aí, Jonathan, Marcelo, Felipe Rios, Fábio Filho, Ícaro, são tantos ícones hoje da nossa cultura que a gente vê aí formando bandas, sendo professores, dando aula, isso é que me orgulha, ter feito um equipamento que até hoje, até hoje, eu às vezes fico triste porque existem pessoas que querem esconder a nossa história, que não dão valor à história, o que for tributo de qualquer gestor público a gente tem que dizer, ninguém apaga a história da outra pessoa, isso não apaga, ou de rir ou de bom, e eu acho que respondi aí, Soriano, estou me estendendo demais o bloco, tem muitas perguntas, eu acredito que tenha nada a resposta aí para você. Ok, pois não, Soriano, eu quero só aproveitar e complementar o seguinte, a pergunta, o senhor respondeu perfeitamente, agora, quando o senhor assumiu, em 2001, o senhor tinha na mente uma visão já estratégica, porque a própria âncora, ela fala que o senhor enxugou a máquina pública, deixou ela nos eixos, organizou, para pagar o 17º, ou seja, o senhor levou Guaiúba, a audiência ao Ibope Nacional, o Arnaldo Jabô, grande comentarista, jornalista, falecido recentemente, tem um comentário a seu respeito, William Wack, e a Globo, ela fez uma propaganda real, e a gente pode até dizer exagerada, desse feito, um prefeito do Nordeste, uma cidade cearense, da região metropolitana de Fortaleza, pagar o 17º, 18º, mas, para chegar até lá, teve todo um trabalho árduo para poder chegar nesse ponto, beneficiando diretamente aos professores, que são os servidores públicos, a cidade em si, e ao comércio, porque foi mostrado aí que o comércio tinha vida, o dinheiro circulava na cidade, e eu lembrei agora da Tiaçu, da professora Soiane, que ela tem ali uma locadora, quer dizer, a gente tem aqui o Alberto e Valberto e todos que estão em casa, esse vídeo é histórico, onde é que você encontra uma locadora hoje? Mas eu quero reforçar, o senhor tinha uma visão de cidade, o senhor sabia que precisava deixar Guaiúba com a cara de cidade, até porque o senhor utiliza, nos seus eslogos, a prefeitura da cidade, desenvolvimento e qualidade de vida, então, resumindo a pergunta, o senhor tinha uma visão, o senhor sabia que tinha que fazer isso na educação, na saúde, na cultura, nos fala um pouco. O Soriano, eu acho que a vida, etc., eu tenho que agradecer demais a Deus do que ele me proporcionou em termos de vida, tanto a vida pessoal, da minha família, minha esposa, meus filhos, dos meus irmãos, eu tenho muito orgulho da minha família, eu gosto muito de dizer isso, esse orgulho é muito grande, porque Deus, eu não sei se sou merecedor, sinceramente, de tudo que ele proporcionou até hoje na minha vida, principalmente, quando eu tive a oportunidade, seja na política, seja agora no Ministério Público, nas comarcas onde eu passei, de tentar, de maneira estratégica, inteligente, de não ser o mesmo do mesmo. Eu sempre costumo dizer, isso vale para qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer ocupação, seja o melhor, seja, ou pelo menos, persiga essa questão de tentar ser o melhor e não ser o mesmo do mesmo. Então, eu tinha passado por uma primeira gestão, que era muito jovem na época, 22 anos, tive muitos erros, obviamente, o ser jovem ainda está, ainda com a experiência de vida, mas, obviamente, que me fez e deu amadurecimento suficiente, e depois, como eu falei, Deus me privilegiou de eu ter tido outro lado, como fiscal da lei, que o Ministério Público é fiscal da lei, e isso me deu mais uma responsabilidade enorme de fazer o correto. Então, quando eu assumi a segunda vez no município, a estratégia já estava montada, olha, eu preciso, primeiro, tirar o município do marasmo, como é que eu tiro o município desse fundo do poço? Era fazer auditoria, é ver o que estava errado, ver os desbandos administrativos. Segundo, não ser o mesmo do mesmo, o correto não é fazer concurso público, a Constituição Federal não exige que o gestor seja probo, seja honesto, faça concurso público, zele pelo dinheiro público, e foi apenas isso que eu fiz. É tanto que, nessa reportagem, você citou do Arnaldo de Abô, ele abriu a reportagem, a capa da reportagem foi a seguinte, uma notícia que era para ser comum, comum, ou seja, o padrão era para ser esse, acaba sendo um destaque na mídia nacional. Uma cidadezinha pequena que deu exemplo para o Brasil inteiro, enxugando a folha, quando ele falou assim, enxugando a folha da educação, não foi simplesmente enxugar a folha, o Soriano, foi fazer auditoria, porque eu encontrei dentro da folha do Fundef, na época, tinham motoristas, tinham merendeiros, tinham outras pessoas de outras funções enxertadas na folha do Fundef, que isso aí consumia o dinheiro que era direito dos professores. E isso era uma prática na época, muitos gestores faziam isso, para poder sobrar dinheiro no FPM, para fazer obra, isso e aquilo. Eu simplesmente cumpri a lei e tive destaque. Veja uma coisa simples, que era para ser o geral, vamos dizer assim, o padrão acabou se tornando uma coisa totalmente destacada. Eu fico por demais assim, feliz de ter tido essa, vamos dizer assim, essa vontade política e enfrentar, porque você tem que enfrentar alguns obstáculos e principalmente quebrar paradigmas. Eu sempre digo muito isso para as pessoas que às vezes me ladeiam e que eu possa contribuir para alguma coisa para a vida dela. Não seja o mesmo do mesmo, você tem que quebrar paradigmas. Você tem que, mesmo que algumas atitudes como foi as que eu tomei na época, foi muito antipática, as pessoas achavam que foi muito antipática, mas em poucos momentos, aquelas atitudes que eram antipáticas começaram a aparecer como uma coisa extraordinária e não era como disse Arnaldo Jabô, era para ser uma constante no país, todo mundo fazia aquilo. E depois que eu paguei os rateios, o Brasil inteiro começou a pagar. Diga-se de passagem. Então, de um jovem lá da Guaiúba, deu exemplo para o Brasil inteiro, e alguns direstores até se chatearam, mas fraguito, não sei o quê, papapá, que aqui na... E isso, inclusive, me rendeu a oportunidade de ser presidente da pressa. Ainda tive essa oportunidade de ser o presidente da associação que congrega todos os prefeitos do Estado do Ceará. Então, foi um momento muito bacana, muito mágico, mas a estratégia não é milagre, viu, a estratégia é fazer o feijão com arroz mesmo. Se você fizer o feijão com arroz, você consegue seguir. Obrigado, doutor. Roberto! Muito bem, muito obrigado, então, Soriano. Abraçar aqui as pessoas que já ainda estão participando. Raquel Batista, muito obrigado, boa noite. Também a Tony Portas, aqui comentando esse nosso momento. Francisca Fernandes, seja muito bem-vinda. Fernanda Fradique, também participando aqui conosco. Estamos aqui chegando a 110 pessoas participando deste momento, Edilene Silva e também Eduardo Duarte. Professor Valberto, o senhor, então, a sua pergunta, onde a gente finaliza esse primeiro bloco. Valberto, antes de eu fazer a minha pergunta, eu quero mandar aqui um abraço para a Kelly Fradique. Parece que ela joga no meu time só pelo símbolo que tem aqui dela aqui nos comentários, viu? Um abraço aí para ela. doutor, a minha pergunta vai sobre liberdade. Eu gosto de liberdade, uma das coisas que eu mais adoro, tá certo? E aí, o senhor sabe do que eu estou falando. Qual a liberdade que eu quero? Liberdade financeira. Você não depender do Estado, você não depender de uma prefeitura. E o último concurso que nós tivemos em Guaí foi em 2006. Acho que foi na sua gestão, foi isso? Acho que foi o último concurso. Exatamente, em 2006. E a outra coisa, falando sobre liberdade ainda, é sobre o SEARC. Porque eu tenho um relato aqui de um jovem que fez um serviço na minha casa e ele diz, o relato dele é muito interessante, eu gostei muito do relato dele. Ele diz o seguinte, ele foi para o SEARC e ele não se identificou com a parte cultural, mas ele se identificou com a parte técnica, porque lá tinha cursos técnicos. E aí ele fez um curso, acho que introdução, algo nesse sentido, na parte de eletricidade. E aí ele percebeu que na parte cultural ele não teria muito êxito, mas ele foi para a parte técnica de eletricidade. Hoje, ele disse, não, Roberto, eu só vou para Guaiúba para dormir, eu não dependo mais financeiramente do que acontece politicamente em Guaiúba, ou seja, ele adquiriu uma certa liberdade financeira e que isso é importante para as pessoas que moram no município. Para que a prefeitura, como as pessoas estão relatando, não sou eu que estou dizendo, são as pessoas que estão relatando aqui, não seja o balcão de negócio. Para que as pessoas possam dizer, eu vou votar em A, B, C ou D pelas propostas que ele nos coloca durante os pleitos e não por qualquer barganha política ou por qualquer eventual vantagem que eu queira ter. E aí minha pergunta vai nesse sentido, sobre liberdade e independência financeira. Na sua gestão, quais foram as suas ações que vocês fizeram, que o senhor fez e a sua gestão fez com o seu corpo técnico para que as pessoas do Guaiubano tivessem essa liberdade, tivessem essa independência financeira? A começar, você já deu um monte, a começar pela valorização do servidor público com a estabilidade dele, que obviamente dá essa independência e essa liberdade. E depois, obviamente, adotando hábitos no município, hábitos de transparência no nosso município. Eu me lembro bem que às vezes uma pessoa chegava, um comerciante aí da Guaiuba, um prestador de serviços que tinha o seu carrinho, queria prestar serviço para a prefeitura e me perguntava, ô, Antônio Ricardo, dá para você arranjar uma vaga aí para o carro, sei lá, o meu carro, uma vaga para fornecer para o município? Eu digo, rapaz, é muito fácil. Dá para fazer? Dá. Seja bom, tenha preço e participe das nossas licitações, participe das nossas... Diziam muito isso. E muitos deles, há uns anos atrás, conversaram comigo, dizendo, eu fiz minha faculdade graças a uma oportunidade que eu tive no município. Porque eu tive medo de participar dos processos administrativos e vi que era fácil participar. E os concorrentes que vinham de fora não conseguiam concorrer com os bairros humanos. Na hora em que eu me lembro demais que uma pessoa vai fornecer, por exemplo, lanche para o município, vai fornecer alimentação para o município, ou vai alugar o seu carro para prestar serviço quando, às vezes, as ambulâncias... Eu me lembro bem da minha época, tinha uma frota própria de veículo, coisa que eu não vejo mais no município. Nós tínhamos a nossa frota de veículo. Fazia gosto igual a urbana no 7 de setembro, veio o desfile, acho que até vai ter umas fotos aí. O pessoal, às vezes, dizia, pai, que destreira é o prefeito botar os carros para desfilar. Eu digo, outras que eu fazia com a população. Tínhamos a nossa frota própria, tínhamos as ambulâncias lá do hospital e tínhamos os carros que ainda substituíam, ficavam na reserva, que era alugado de pessoas, de particulares, de pessoas comuns aí do povo, de pessoas que se interessavam em participar da prestação de serviço para o município. Então, além disso tudo, a distribuição de renda, eu dizia para os secretários, o máximo que nós pudermos fazer e comprar do Guaio Bando, nós vamos fazer. O que o Guaio Bando produzir, nós vamos comprar. Então, me lembro da época que houve um fomento e eu até conversando com um comerciante há uns dias atrás, ele me disse, rapaz, Antônio Carlos, na tua época, que tu era prefeito, circulava dinheiro aqui dentro do município. As pessoas tinham uma autoestima lá em cima, eu me lembro bem no final do ano, não sei se foi a ceia de Natal ou se foi Réveillon, eu senti um orgulho tão grande que eu andava na Guaio e as pessoas estavam com a ceia, cada um na sua casa, mais ali, com a mesinha do lado de fora. É dizer, era um clima tão bacana, aquele, que hoje você não vê mais por diversas razões. A gente sabe da violência, que está aí cada vez mais galopando aí no nosso município, afora. e também a situação depois dessa pandemia, que trouxe muita situação e trouxe muita pobreza para o nosso município, a gente vê muitas pessoas passando por necessidade. Mas, na época, concluindo aí a sua pergunta, a minha resposta, foi isso, fomento. Me lembro bem que nós fizemos, não sei se você chegou a ver, aquela feirinha ali pertinho do mercado, o secretário, até o seu Jaime, que era secretário de desenvolvimento econômico, seu Jaime, e a gente, através do BNB, EMATES, fizemos a feira do produtor rural. Então, eram iniciativas como essa que a gente tentou fomentar dentro da Guaiúba e também dando os primeiros passos para a criação do Distrito Industrial do Guaiúba, que muita gente aparece aí como pai do Distrito Industrial, mas o decretozinho de criação do Distrito Industrial é desse aqui que está na frente da sua tela aqui, entrando aí os internautas. Decreto, quem fez o decreto criando o Distrito Industrial de Guaiúba exatamente no formato para desenhar o desenvolvimento do município, quem iniciou a desapropriação das primeiras terrenos para a construção do Distrito Industrial. Obviamente que teve a participação depois de muitos outros que entraram aí e obviamente tentando na tentativa de soerguer o Distrito Industrial de Guaiúba, mas o pontapé inicial eu tenho orgulho de dizer para todos restabelecer a verdade que o decretozinho criando o Distrito Industrial que foi assinado por mim na época e uma luta grande para se chegar ao que ainda está engatinhando hoje, né? E não é fácil, nós sabemos disso, mas quem sabe Guaiúba mais na frente possa passar por essa fase novamente. Vamos lá. Ok. Valbércio, obrigado aí, viu? Ok. Então a gente... Oi? Tem outra pessoa aqui que fez um comentário que eu achei interessante. viva a liberdade. Passa a palavra para você, Guaiúba. Ok. A gente agradece com certeza que a participação de muitas pessoas, 120 agora chegando nessa live e até tem um comentário aqui dizendo que era para ter essa live toda sexta-feira. Olha aí, o povo já... Mas é porque toda sexta-feira fica complicado. Todo mundo aqui tem alguns afazeres, né? Então fica complicado. A gente te abraça. Mas esse bate-papo, Guaiúba, é gostoso a gente interagir com os internautas, com você, com o Valberto, com o Soriano e com os convidados. Isso eu acho muito bacana. Está certo? Verdade. Muito bem. A gente encerra, então, com essa pergunta do professor Valberto este primeiro bloco, especialmente de perguntas, enquanto a nossa bancada de entrevistadores e o nosso convidado tomem uma aguinha. Então nós vamos aqui para os nossos apoios, os nossos apoiadores nessa noite. A gente está falando, especialmente nessa noite para todos vocês que nos acompanham, da Zipnet, a internet 100% fibra ótica no centro de Guaiúba, na rua Antônio Ascioli. Nós recomendamos a Zipnet para você. E você pode, então, consultar a Zipnet através do número 985-648946. Eu repito, DDD 859-8564-8946. Também nós falamos em nome de Forte Doce, rapaduras de doce, diversos sabores para todos os gostos. A Forte Doce está localizada ali na Seasa, em Maracanãú. E ela atende através do número DDD 85-3245-7020. 3245-7020 ou 98642-0465. 98642-0495. Eu falei para vocês agora de Forte Doce, rapaduras de doce, diversos sabores para todos os gostos. Também falamos em nome da Casa das Ervas, produtos Anaju, com vendas de produtos naturais. A Casa das Ervas está localizada ali no GNP Norte, na Seasa, em Maracanãú, e atende a todos nós através do telefone DDD 859-8630-7258. Eu repito, 98630-7258, Casa das Ervas, produtos Anaju, venda de produtos naturais. Nós estamos nessa sexta-feira, especialmente 30 de setembro, nesse programa onde a gente necessariamente trabalha aqui a temática, as primeiras gestões do século XXI, com o doutor Antônio Carlos Fradique Asciola. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando agora, especialmente, ou que já chegou e ainda não teve essa receptividade, aqui somos nós, o Instituto Águas do Vale, colocando e trazendo mais uma entrevista na noite dessa sexta-feira. abrindo agora mais um bloco de perguntas, é o nosso segundo bloco, trazendo, portanto, mais uma vez, professor Valberto Feitosa, trazendo aí, abrindo mais uma pergunta. Obrigado, Valberto. Rapaz, eu quero mandar aqui um abraço aqui para o meu amigo Francimar, meu ex-aluno, está aí nos assistindo direto lá do Calçadão, e a minha amiga Ângela Maria, que foi minha colega de sala lá no Centro Educação na Modelo Botaz, ela me corrija aqui, ela disse que foi em 2005, doutor, oito para o concurso. Você já pensou, doutor, esse tempo todinho para cá sem concurso? Olha, eu sinceramente, é uma vergonha, vai como Boris Cazone, Boris Cazone, uma vergonha, eu acho, uma vergonha, uma vergonha para a gestão pública de um modo geral. Pode perceber, nós estamos em 2022, 2022, o último concurso de Guaíba de 2005 para 2006. É complicado. É muito complicado. O que os Eternatos falam aqui é verdade, as pessoas ficam naquela situação de humilhação. Exatamente. Ou seja, todo semestre ou todo ano tem que fazer aquela seleção pública, se você não votar no prefeito, no deputado do prefeito, é posto para fora, e o tipo de seleção por entrevista. eu nunca vi nenhum... É duvidoso, né? É duvidoso, né? Então, doutor, minha pergunta é o seguinte, durante... O senhor saiu da primeira gestão, lançou um candidato, ele perdeu, veio o Tarcísio... Não, Francisco, o Tarcísio... Francisco, do coração na época. É, do coração, lembro disso. Dá do coração. Eu morava ali na Antônio Ascioli, onde hoje é o depósito do Jacques, eu assisti aquele comício lá. Ele ia sido um excelente gestor. Aham. E aí, depois, veio o outro gestor, o doutor Irã, e aí a minha pergunta é, como foi que... como foi essa volta no sentido de pegar... O senhor saiu daquela gestão, de uma derrota, com o Francisco Assunção, e aí a minha pergunta vai, como é que o senhor recuperou as energias no seguinte sentido de, ó, será que eu perco? Será que eu ganho? Como é que foi esse negócio? Como é que foi essa dúvida na sua cabeça, ou isso já tinha... O senhor já tinha isso na sua mente, de, ó, eu vou chegar lá, vou fazer o meu dever, não importa se eu ganho ou se eu perca, né? Essa é a minha pergunta. Pergunta também muito inteligente, que hoje dá para você responder com o contexto em que permeou as campanhas políticas, né, ao longo desse tempo todo. Eu reputo que a minha primeira administração, ela foi também muito técnica, a primeira administração, certo? Só nessa primeira administração foram dois concursos públicos. Você imagine um político, né, um gestor de 89 a 92 fazer dois concursos públicos. Foram feitos naquela época. Nesse mandato aí, dois, só nesse mandato, dois concursos públicos. Ou seja, era um jovem recém-formado, né, em direito, já promotor de justiça, na época eu era promotor de justiça em Rondônia, e com aquela senso de responsabilidade, de também fazer uma administração técnica. Daí porque, você diz assim, na época não existia reeleição, eu tinha que apresentar o candidato. Então, eu reputo essa derrota naquela época com a Assumpção a dois motivos. Primeiro, a administração técnica. Não existia aquele compadril, porque se eu tivesse naquela época só feito seleção pública para segurar, para amarrar, talvez até o Assumpção teria sido eleito em meu sucessão naquela época. Mas eu vinha de dois concursos públicos, de uma gestão também voltada para a questão da transparência. Como é que pode uma gestão que construiu naquela época 11 escolas naquela época, de lá para cá, nenhuma outra gestão mais construiu escolas dentro do nosso município. Só naquela época eu construí 11 escolas. Lembra que tinha um lema até do radialista nosso, eu acho que, salvo engano, era o que sempre dizia nas partidas de futebol, acho que era o aquele que era até torcedor do Ceará, o pessoal já saiu até da verdinha, aquele radialista, me lembrei, o López Farias. Ele dizia que o gestor tem que abrir escola e não construir presídio. Lembra disso? Ele dizia nas partidas de futebol que tinha que dar era esporte, era lazer e abrir escolas e não construir presídios. Eu me lembro que só nessa época foram 11 escolas, dois concursos públicos. E o que aconteceu? O meu grupo político se esfarcelou, não se sustentou porque existia aquela coisa de cargos, vamos dizer assim, de cargos, e o grupo se esfarcelou e lançou dois candidatos na época. Deixa você se recordar. O grupo saiu com dois candidatos, o Assunção e a Dona Valnice. Ou seja, o mesmo grupo político se dividiu e perdeu para o que tinha. Os dois somados teriam ganho a eleição. Entendeu o que aconteceu? O Assunção e a Dona Valnice somados ganhariam a eleição. Mas aí, na época, houve a divisão e um terceiro, obviamente, foi o doutor Irã na época, se elegeu. Doutor Irã não, Tarcísio Benevide, perdão. Ou Tarcísio, você falou o nome do doutor Irã, mas na época foi o Tarcísio Benevide, foi quem se elegeu naquela época. Aí, o que aconteceu? Primeiro, a administração, Antônio Carlos, segunda, a administração, Tarcísio Benevide. Quando veio para a terceira administração, eu estava exatamente voltando, fazendo concurso público aqui, tinha passado aqui no Estado do Ceará, estava no estágio probatório. Então, não tinha condição de ser candidato aqui na terceira gestão. E apoiamos o doutor Irã, na época, o doutor Irã saiu, né, vitorioso. Aí veio a quarta administração, foi quando eu retomei, depois de duas administrações, que eu não vou mais falar aqui nem comentar, mas as pessoas é que podem comentar e dizer se foram boas, teve a primeira, Antônio Carlos, a segunda, Tarcísio, a terceira, doutor Irã, aí veio o Antônio Carlos de novo aqui, em 89 a 92. exatamente aqui na quarta, na quarta administração. Então, nesse momento aqui da quarta administração, foi que houve a retomada, né, do movimento de crescimento do nosso município. Foi exatamente aqui em que o município começou a ter um viés, uma curva de ascensão. Foi quando a gente começou novamente a, digamos, colocar a Guaiúba nos tiros, bem aqui. Então, vou acompanhar, quem acompanha aqui é o meu raciocínio. Primeira, gestão, Antônio Carlos, segunda, Tarcísio, terceira, doutor Irã. Aí vem o Antônio Carlos, Antônio Carlos, e aqui na sequência, ó, três administração na sequência aqui, né, que Antônio Carlos, Antônio Carlos, aqui já a reeleição, e o meu sucessor aqui, o Marcelo. Então, depois de duas administrações aqui, no meio, vem três administrações que teve, digamos, a minha participação direta, vamos dizer assim, né? Então, e agora, acompanha o raciocínio, depois, vem Caio, e, obviamente, outros grupos políticos assumiram a prefeitura da Guaiúba. O que é que eu quero dizer com isso? Parece assim, uma salada danada, mas é não. Hoje, a Guaiúba teve a oportunidade de ter todos os grupos políticos assumir o nosso município, concorda? Sem exceção. Rapaz, foi bem democrático, viu? Olha, Antônio Carlos, né? Aí vem Tarcísio, doutor Irã, aí vem Antônio Carlos, Antônio Carlos, né? E Marcelo. Aí, depois, oposição de novo aqui, vamos dizer, o nosso grupo. Então, e agora, um místico, né? Um grupo assim, que se juntou assim, é quase... Esse grupo aí tem o nome, doutor, é o grupo Frankenstein. É, aí se juntou... Aí você me pergunta assim, a sua pergunta foi exatamente no sentido de... Me relembra aí a sua pergunta, porque falhou um pouquinho menor, foi no sentido... De como é que o senhor voltou? Como é que o senhor voltou? Qual foi o gás? É exatamente isso. Não se engana ao povo. As pessoas pensam que engana a população. A população, ela não se deixa enganar. Do mesmo jeito que ela lhe coloca lá no pedestal, ela é a mesma que depois, obviamente, você vai ter o julgamento implacável da população. Então, eu fui o primeiro gestor, né? Não tinha ninguém para comparar. Aí, agora, eu me elegei outro, depois elegei outro, aí olhou assim, disse, epa, estamos com saudade aqui. Aí, voltou aqui. E, graças a Deus, tivemos outra, outra e a sucessão. O único que foi eleito, reeleito, fez sucessor. Aí, agora, vem as outras. Então, essa comparação é inevitável. E, graças a Deus, hoje, a Guaiúba teve a oportunidade e tem a oportunidade de fazer o julgamento com todas as peças, vamos dizer assim, do mundo político aí da Guaiúba. Está tendo a oportunidade de fazer. Então, você diz assim, como é que você, em 2001? Eu acho que foi essa comparação, eu não atribuo a outra coisa. Quando eu retomei aqui, em 2001, vim com o Gervas, do meu lado. Uma pessoa, um Guaiúbano da Gemma, uma pessoa maravilhosa, um amigo e irmão, uma pessoa de extraordinária alcance social. O Gervas é uma pessoa que, ele mesmo, assim, se prejudicava, às vezes, vamos dizer assim, de doação para as pessoas, uma pessoa de um coração maravilhoso. Então, eu tive muita sorte de ter um parceiro como o Gervas, e, obviamente, como eu lhe falei, as duas vezes que eu voltei, Guaiúba, assim como se fosse assim uma, aliás, quando tive a oportunidade de retornar, foi terra arrasada, ou seja, foi porque a própria população reconheceu, acredito eu, os atributos dessa primeira gestão aqui. É por isso que me reconduziram, quando eu retomei em 2001, e depois me reelegeram e ainda fiz o sucessor. Então, eu não posso reclamar, eu só tenho uma gratidão, eu só tenho que agradecer e responder a sua pergunta, acredito que tenha sido uma comparação inevitável que as pessoas falaram. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Soriano, por favor, me permita mais uma pergunta, Glauberço, mas até o pessoal gostar aqui do Frankenstein, tem gente aqui, esse professor parece que é mesmo essa gestão é o Frankenstein, mas deixa eu fazer outra pergunta. Não será essa sua visão que você tem para o Guaiubano, não será porque o senhor, na verdade, o senhor conviveu com o Guaiubano, porque os outros gestores têm contato com os Guaiubanos, mas é um contato de época de eleição, está certo? Aquele contato, de uma certa forma, até que eu acho um pouco de interesse. Enquanto que o senhor, por exemplo, várias pessoas que estão aqui na live, várias pessoas do Guaiubano, eles lembram do senhor quando jovem, participou de campeonato, já lembro se eu jogava? Lembro demais. Na quadra do Mundial Baltazar? Baltazar. A única quadra que tinha no município, Era a única quadra, né, Alberto? Pronto, era a única quadra que a gente tinha ali, tinha a quadra oficial lá, Mas era muito cheio de buracos, né? Isso. Não será essa coisa... A bola que tacava lá com o rio lá e não voltava mais. Isso. Essa coisa que o senhor está ali no Guaiubano, ter participado em vários momentos, assim, com o Guaiubano, e aí o Guaiubano tem... E o senhor tem essa visão de trazer para o Guaiubano dias melhores? Não seria também esse lado? Mas eu acho que isso soma muito, sabe, Roberto? É. É porque... Olha, eu conheço a Guaiuba. Eu conheço... Uma coisa é você lidar... É uma coisa é você lidar com uma pessoa que ele acha daquele local a sua casa, o amor à terra. Isso, verdade. E aí aquela pessoa que chega e tal, então o que ele fizer ele não está nem aí, está certo? Você não acha que também tem isso, um pouquinho disso? Olha, eu... Eu nasci... Posso dizer, nasci e me criei ali no sítio Pocorótico, muito orgulho. Moramos ali, ali naquele sítio até os sete, oito anos de idade, a gente ia para o colégio, às vezes saía cinco e meia, seis horas da manhã, acho que não existia estrada para Fortaleza. Sei lá, convivi com todos os meus irmãos ali do Rio Formoso, do Rio Novo, como a gente chamava, ali das imediações. As minhas férias todas eram aí na Guaiuba com meus amigos, fiz muitas amizades. depois, quando eu fiquei mais para a adolescência, que já estava naquela efervescência da vida, era ali no Baltazar, as minhas alegrias, eu fazia campeonatos, festival de quadrilha, enfim, nós criamos uma empatia muito grande e convivia, eu sabia dos problemas, eu dei de novo, eu acho que eu já era político, aliás, todo ser humano é político, mais ou menos, mas nós fazemos política e tem a frase, obviamente, do grande pensador, que o homem é um animal político, nós sabemos, mas eu estou falando da política mesmo, da efervescência da política, daquela doação para o seu semelhante, porque a política, no pé da palavra mesmo, o exercício da atividade política, ele é um sacerdócio. Eu costumo dizer que hoje não se faz mais político como antigamente, hoje a política, às vezes, é apenas um jogo de interesse, eu não sou e não quero pertencer a esse grupo aí, que é apenas um jogo de interesse, eu acho que eu tenho a minha política é vocacional, vem do meu bisavô, do meu avô, vem de família, vem do sangue, alguns chamam que política é um vício, é uma cachaça, do jeito que chamar, mas eu acredito muito ainda nos políticos que ainda tem aquela vocação, porque eu acho que a política é doação, quem entra na vida pública tem que saber que a pessoa vai se doar, ela está ali, mas é empregada daquelas pessoas, ela deve fidelidade, deve gratidão àquelas pessoas que lhe confiaram o mandato, que lhe confiaram estar assumindo o destino do município, não é brincar de ser prefeito, de ser governador, de ser, sei lá o que, qualquer carro que for ocupado, muita gente tem isso como balcão de negócio, eu não, eu, sinceramente, eu não enxergo como isso, eu não enxergo como isso, eu acho que a política é uma grande oportunidade que o ser humano tem de servir ao próximo, e de servir ao próximo num exponencial muito grande, entendeu? Se você é uma pessoa caridosa, você vai catapultar isso, você vai colocar isso num exponencial muito grande, porque você vai ter a chance de ter a chave ali do cofre público, não para desviar dinheiro, merenda, não para desviar dinheiro de transporte, não para desviar dinheiro de hospital, você tem a oportunidade de achar do cofre para modificar, para transformar a vida daquelas pessoas, isso é que é o ideal da política, é isso, é não transformar aquela coisa, você diz assim, ah, mas tem um jogo político, mas o jogo político, quem é que não gosta da época da política? Eu me lembro bem, eu conheci, eu tenho um casal que é muito amigo assim, umas pessoas que eu quero muito bem lá na parronca, que é o Cleomar e a Nidia, e o Cleomar conversando comigo, ele disse assim, Antônio Carlos, você não sabe que você me deu o maior presente da minha vida, eu fiquei assim, como? Eu pensando que tinha, às vezes o pessoal doado alguma coisa, ele disse não, a coisa que a gente mais gostava na nossa época, em toda a nossa cidade, era de ir para os comícios, os comícios naquela época, era muito bacana, as pessoas iam ouvir as propostas, mas era até, as pessoas se divertiam, as pessoas gostavam, não tinha violência, não tinha, com licença da palavra, a todos os internautas, a todos vocês que estão assistindo, não existia essa escuribação que tem hoje. E ele disse, sabe qual foi o presente? Porque eu conheci a minha esposa, ele era de um outro distrito, que ele conheceu num comício político e hoje são casados e muito bem casados, mandando até um abraço para ele ali, para o Portas, para todo mundo ali da Parron, para os meus amigos ali, de muitas datas ali, todos os internautas que estão aí. Então eu achei muito engraçado isso e era uma verdade, viu, Valer? Naquela época, os comícios eram uma coisa muito bacana, rapaz, você via os senhores, senhoras com filhos, levavam os seus filhos, os senhores de idade, eu me lembro que na época era o seu Gabriel, o seu Edmilson, o seu Gabriel da Cuba, era o seu Gabriel, o seu Edmilson, eu olhava, me dava orgulho de ver aqueles senhores já com 70 anos acompanhando o rapaz, porque queria ouvir, eles tinham orgulho de estar ali para ouvir e defendiam aquela proposta, vamos chamar assim. E hoje, às vezes, a política se transformou num balcão de negócio, é uma coisa terrível, é terrível isso, entendeu? Então, acredito que tenha respondido também a sua pergunta aí, mais uma delas, e tenho certeza que ainda tem espaço para as pessoas de bem na política, ainda tem espaço. Tem um comentário aqui, doutor, falando ainda sobre a questão que eu levantei há poucos instantes, sobre liberdade, sobre independência financeira, que é uma pessoa, faz um comentário interessante sobre a praça de alimentação. Eu acho que é um local onde fomenta o comércio, o desenvolvimento econômico. Esqueci de lhe dizer daquela pergunta passada sua. Foi outra? Era outra coisa. O senhor esqueceu. A praça de alimentação. Deve ter falado. Mas tem a oportunidade agora de falar sobre a praça de alimentação. E a gente aqui, eu já falei aqui algumas vezes, a gente tem hoje o movimento dos ciclistas. Hoje tem pessoas que saem aqui de Guaiúba e de Fortaleza e vão até Guaiúba nesse movimento ciclista. Tem um carreato. E a gente não tem uma praça de apoio ao ciclista. Algo nesse sentido. E aí, para completar a sua resposta... Os pets também, né? Os pets. Sim, sim. Pet Place, né? Que chama as praças para... Espaço para... Os pets, né? Para os animais. Isso, isso. Isso aqui, até perto da minha casa tem uma lá, tem uma praça onde as pessoas fazem ginástica e tem uma parte lá para os animais. Como é que surgiu essa ideia de ter uma praça de alimentação no centro de Guaiúba? Como é que foi que surgiu isso aí para fomentar o comércio, para fomentar o desenvolvimento econômico? De início, essa ideia foi porque eu não me conformava de entrar na Guaiúba e ver a desorganização, a verdadeira bagunça. Vocês lembram como era a entrada ali da Guaiúba? Eram vários quiosquezinhos de madeira, até pedaço de madeira, de todo o jeito que você imaginar. Os trailer, trailer normal, trailer de madeira, trailer de pedaço de zinco, sei lá o que. Rapaz, era assim, terrível a entrada da cidade. Não tinha banheiro, as pessoas faziam as necessidades, isso é verídico, tinha mau cheiro ali na entrada da cidade. Era uma verdadeira bagunça, desordenada, uma ocupação desordenada. E inicialmente foi isso. depois, quando a gente inaugurou, que até na época houve um problema com os concessionários, as pessoas que estavam ali ocupando os espaços, algumas ficaram chateadas comigo, porque tinha alguns que tinham um pedaço de quiosque lá e alugavam para outro. Ele ocupava o espaço público e alugava o espaço público. Você sabe que é proibido. Desviava o fim, desviava o fim. se acostar no espaço público, o nome já está dizendo, é público, e alugar esse espaço para outra pessoa como se fosse proprietário. E eu acabei com isso. É isso que eu estou lhe dizendo. Quando você quer fazer o certo, às vezes você desagrada algumas pessoas. Mas esse desagrado é momentâneo. Depois as pessoas vão ali aplaudir, porque você organizou a entrada da cidade. Você deu a oportunidade digna de dar a vale de pescar para aquelas pessoas. E hoje eu fico triste quando eu chego na Guaiúba e dizem que os banheiros já não existem mais. É uma bagunça total. Ou seja, está uma total degradação. Isso aí me faz muito mal. Mas, como eu disse e acertadamente você lembrou, essa foi uma obra que também deu essa oportunidade de emprego para as pessoas. Glauber, deixa eu fazer mais uma coisa nessa parte econômica, que me interessa muito. e sobre associações organizadas em prol do agricultor. Eu acho que teve algo assim na sua gestão. Na agricultura, nós tivemos, inclusive, foi um dos primeiros municípios, um estado de Ceará, e isso foi ideia de fazer justiça. O Wellington, vocês lembram? Lembram do Wellington? Acho que ele não está morando mais na Guaiúba. Eu acho que ele é funcionário da UTC. Não, não é da Embrapa. Embrapa. Ele tem algo, ele também tem uma empresa na área de agricultura. Isso, exatamente. Então, o Wellington, na época, foi ser o meu secretário de agricultura. Começou com o Wellington lá. A ideia era só um departamento na primeira gestão e, naquela época, foi um dos primeiros municípios a criar. O município por aí não tinha secretário de agricultura, porque não tinha recurso. Era uma secretaria que só dava, não é dar prejuízo, mas só tinha despesa, não tinha recursos alocados no Estado, da União. E, de lá para cá, obviamente, isso melhorou muito. Então, na agricultura, nós tivemos essa felicidade de ter uma pessoa da área, como eu falei, na primeira administração, o secretário de agricultura era um técnico da Embrapa. Você tem ideia? Na primeira administração, a gente já colocava técnicos para ocupar as secretarias. e fomentávamos muito a agricultura. Tinha aquela banco de horas dos tratores para a gente fomentar os agricultores. Tinha a parte de piscicultura, que o Elton trabalhou muito o fechamento dos açudes. Eu me lembro que tem umas fotos da primeira gestão, bem emblemáticas, a gente levando para fazer o fechamento dos açudes. Enfim, nessa área, a gente atuou muito. depois tivemos outros secretários de saúde também que nos honraram muito com os seus trabalhos. Enfim, foi uma área que a gente também avançou muito. Eu me lembro o que a gente fazia no aniversário do município para valorizar o agricultor. Vai ter umas fotos também aí, que eu até mandei para o Soliano que ele me pediu, as fotos do dia a dia da agricultura. Inclusive, quando eu estou de férias e que ando pela Guaiuba, ainda encontro agricultores e dizem assim, doutor, era tão bom o senhor fazia uma festa para nós e distribuía presentes, era carro de mão, era bota, era vários equipamentos. A gente tinha o prazer de recebê-los e homenageá-los. Era como se a Guaiuba estivesse agradecendo a eles por eles estarem ali e, obviamente, encher o prato de muitos Guaiubanos com a sua produção e eles eram reconhecidos. Essa ideia a gente teve de fazer no aniversário do município o dia a dia da saúde, o dia a dia da agricultura, o dia a dia da educação, o dia a dia da ação social, que a gente não se vê mais nada sobre isso. Ou seja, parece que o município desapareceu nessa questão de valorização das classes nossas, principalmente do nosso agricultor. Principalmente do nosso agricultor. Então, a sua administração tinha uma promoção, uma fomentação à agricultura e o escoamento da produção. E também, inclusive a feirinha, que eu falei que foi ideia do seu Jaime quando era secretário, nós demos todo apoio para ele criar essa feira, juntamente com o apoio do Banco do Nordeste na época, que veio nos apoiar. Inclusive, nós ganhamos até uns quiosques empadronizados do Banco do Nordeste, inclusive, naquela época, foi o início do Crede Amigo que se reuniam para fazer um Crede Amigo e fomentava também a produção da agricultura familiar. O embrião da agricultura familiar foi naquela época. Valvercio, passo a palavra para você, mas antes de passar a palavra, eu quero mandar um abraço aqui para a minha prima Regina, ela está lá na Cuba, mas a minha prima Gorete, rapaz. Passar a palavra para você, rapaz. Ok, muito obrigado, professor Valberto, obrigado também, doutor Fradique, também passamos aqui a abraçar Maria Raquel que participa conosco, Regina Glaice, também Eduarda Duarte que participa os comentários aqui, inclusive, algumas denúncias aqui nos comentários, as pessoas fazem, a Caterine Silva também participa conosco, a Ildenia Félix também deixa aqui o seu comentário, o seu registro. E agora, João Neto participando conosco. Então, Soriano, agora, as suas perguntas que aí a gente termina este segundo bloco. Nobre Glaube, eu quero, para nós, já que você vai encerrar o segundo bloco, eu vou fazer três perguntas, doutor, para o senhor responder em bloco, mas eu vou fazer uma quarta para o senhor não responder agora, para aproveitar o momento, e aí o senhor vê se pode responder ou não, porque é o seguinte, 2022 é um ano chave, domingo que vem, a gente vai estar escolhendo os nossos destinos, e as pessoas aqui na comunidade, no município, ficam comentando o seu nome, o seu nome ainda é muito forte, devido o que o senhor fez e o que nós estamos aqui lhe perguntando e o que você está aprovando, o que você fez no passado, mostrando aí a sua capacidade e as suas condições políticas e administrativas para fazer o município crescer, ou voltar a crescer. Então, uma pergunta para o senhor refletir, ver se o senhor pode responder mais na frente, se o senhor realmente vai ser um candidato daqui a dois anos, porque as pessoas comentam muito, inclusive gera discussões, discussões no sentido de muitos comentários, o doutor Fradig vai vir, o Antônio Carlos vai vir, ele vai se aposentar, ele não vai se aposentar, então eu quero deixar aqui para você responder mais na frente, não agora, para a gente não polemizar, se o senhor pretende ter interesse de voltar a ocupar o cargo de prefeito em Guaiúba por uma quarta vez, tá certo? Então fica essa pergunta no ar, e o senhor julga aí se pode responder mais no final. Mas o que eu quero perguntar agora é o seguinte, o senhor passou numa sequência oito anos à frente da prefeitura, então eu quero saber se foi só, digamos assim, flores, com quem? Como foi o seu relacionamento com os funcionários? O senhor já fez concursos, o senhor já, reconheceu o direito de muitos, né? E sempre defendeu e trabalhou para isso, mas no geral, como era o relacionamento do prefeito Antônio Carlos com os professores, com os garis, com os demais servidores? E aí eu faço também uma outra pergunta, como é que o senhor conseguiu passar oito anos fazer o sucessor sem grandes estragos na parte política? Ou seja, como era o seu relacionamento com a Câmara Municipal de Guaíba, né? Porque foram duas legislaturas de prefeito, duas da Câmara, mas na Câmara, na verdade, foram quatro legislaturas, né? De presidentes que o senhor trabalhou paralelo, né? No poder legislativo. Então, como é que era o seu relacionamento com a Câmara? E finaliza a terceira pergunta, como era o relacionamento do Antônio Carlos nesses oito anos de gestão com a oposição em si? Porque uma coisa é a Câmara, que tem oposição, mas eles são representantes do povo, tem que trabalhar. Mas também tem a oposição política, aquele pessoal que não está na Câmara, mas são militantes assíduos que ficam trabalhando para tirar quem está no poder. Então, são essas três perguntas que eu lhe faço. A quarta é para depois. Tem muita casca de banana aí, viu, Soriano? Você botou. Mas eu vou tentar responder. assim, a primeira delas é o meu relacionamento com os funcionários. Era o melhor possível. Aí você imagina, eu iniciei, salvo engano, em 2001, logo começou a ter o 14º salário. 13º, aí 14º, 15º. Aí no segundo ano teve até o 18º salário. Aí você imagina, o início logo da administração já foi uma evolução muito grande e criou, obviamente, uma empatia com os funcionários, mas abriu o sinal amarelo para as outras categorias. Porque esse fato de pagar até o 18º salário aos professores gerou uma expectativa nas outras categorias. Então, eu tive que ter muito cuidado nesse relacionamento. Eu sempre, eu fui partidário de que um município pobre como a Guaiúba não poderiam ter super salários, pessoas com super salários. eu sempre, eu acho que quem me acompanhou a minha trajetória política sabe que eu estou falando a verdade. Não existia dentro da nossa administração super salário, ou seja, um grupozinho pequeno de servidores com super salário e os outros chupando o dedo. Não existia isso. Eu sempre procurava ser o mais justo possível, mas a educação distoou desse padrão porque teve o Fundef. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conscientizar. Eu me lembro que eu reuni todos os funcionários na quadra, no ginásio coberto, me lembro dessa data, reuni todos os funcionários para poder dizer o momento que a gente estava atravessando. Olha, pessoal, nós vamos ter aqui esse pagamento desses salários a mais para a educação, mas a educação ela tem um fundo especial, um fundo de desenvolvimento da educação. Então, esse dinheiro, esse dinheiro é carimbado, ele tem que ser pagar o professor porque a merendeira queria receber a professora que não estava com aquela titulação, vamos dizer assim, era auxiliar. Na época, tinham várias regras em que algumas categorias não poderiam receber o rateio do Fundef. Depois foram incluídas o pessoal que trabalhava na parte da administração não podiam ser incluídas no início, era só quem estava em sala de aula, quem estava numa biblioteca, em algumas posições, não poderiam receber só quem estava estritamente em sala de aula. Então, criava dentro da própria categoria ali da educação, para as outras funções, criava às vezes um mal-estar e eu tentava e graças a Deus eu consegui me comunicar bem primeiro com essa categoria para explicar aquele momento que a gente estava vivendo com o Fundef. Foi uma dificuldade que eu tive, mas devido a esse bom relacionamento. A resposta que eu dei até na pergunta passada que o próprio professor Valverto fomentou que era a minha conhecimento eu ter crescido, ou seja, eu olhava para o funcionário e vi um amigo ali, pessoas que eu me criei junto ali, jogando bola ali na ali na Praça do Santo Cruzeiro, jogando bola ali nas quadras, então, pessoas que eu convivia e que participei de futebol, amigos de festival de quadrilha, amigos de infância, ou seja, ali, além de funcionários... E do tênis de mesa. Exato. Então, eu tinha essa empatia, então, eu não tive dificuldade porque as pessoas chegavam para mim e não eram prefeitos da Antônio Carlos, ou seja, como uma pessoa comum, um cidadão comum. Eu nunca botei um paredão, nunca me distanciei com ninguém, aliás, com um ser humano, com um cidadão nenhum de Guaiú. Eu nunca criei um muro, uma distância entre eu e essas pessoas. Existiam pessoas que criavam esse muro, mas eu nunca criei. Algumas pessoas faziam isso, até propositalmente, mas eu nunca criei e nunca criei obstáculos para conversar com qualquer funcionário. Eu me lembro bem de uma coisa emblemática que nós passamos por uma crise, acho que o professor Valberto lembra disso, que eu gosto da economia, de números. Em 2003, nós tivemos uma bala na economia, não sei se você está lembrado disso. E o fundo de participação do município caiu demais, embiocou, teve terrível, ao ponto de, mesmo com o equilíbrio que eu comecei a administração, eu tinha uma reserva, eu comecei em Guaiú, uma prática que não era feita pelos gestores anteriores. O que é que eu fazia? Desde o primeiro mês da administração, eu reservava, Valberto, um dozeavos para a folha, tirava da arrecadação e jogava lá. Quando chegava no meio do ano, eu pagava logo. Quando chegava no dia... Eu me lembro que a gente fazia o Natal com Arte, no dia 22, 23, e eu gostava de chegar lá e dizer para os funcionários, o dinheiro já está na conta de vocês. Então, dia 23 de dezembro, os funcionários lembram disso, eu já tinha pago o mês de... a primeira parcela e a segunda parcela do décimo, e já tinha pago o mês de dezembro, dia 23, graças a esse equilíbrio. Então, eu tinha essa empatia, eu tinha moral para falar com os funcionários. Mesmo quando eles estavam ali no limite para querer aumento, querer aumento, e a gente não podia dar, mas o funcionário da Guaiú tinha esse conforto de saber qual o dia que ia receber o dinheiro. O dinheiro estava na conta. E não era só apenas os funcionários concursados, não. eram os concursados, os comissionados e os contratados, mas não eram esses contratos temporários, não, Roberto, que eu estou chamando. Os contratados que eu estou chamando aqui são os contratos administrativos, que é os médicos, que a contratação é precária mesmo. Foi logo quando lançaram o programa federal do... do... Saúde da Família, do Médico Saúde da Família. Então, é uma equipe multidisciplinar de profissionais, médico, enfermeiro, dentista e tal, e essas pessoas não eram concursadas, porque não tinha como concursar. Não tinha como fazer concursos para essas pessoas, porque era um programa federal que poderia o dinheiro de uma hora para a outra não vir mais. Não era fundo a fundo, entendeu? Era um programa federal, esse programa criado numa administração de um dos presidentes aí e que poderia muito bem desaparecer, mudar o presidente, sair, aí ninguém poderia contratar, fazer concursos para o país. mas até esses profissionais recebiam dentro do mês. Era uma das coisas que eu mais zelava era pagar todo mundo dentro do mesmo mês, porque as pessoas precisam se programar, as pessoas têm suas despesas, a pessoa não pode estar numa incerteza, vou receber dia 10, dia 15, dia 16, dia 18, não pode existir isso. As pessoas recebiam até o dia 30, todo mundo era pago e no final do ano eu já tinha pago as duas passadas desse terceiro e já tinha pago o mês de dezembro nessa data aí, mais ou menos entre o dia 23. Então, agindo dessa forma, qual é o problema que eu ia ter? Era aquela categoria que não estava satisfeita porque queria um aumento, quem é que não quer aumento? Todos nós queremos aumento. Mas eu passei por essa crise e, para você ter ideia, a minha dificuldade foi tão grande que para não sacrificar os concursados, para não ter que cortar as gratificações, tentar diminuir até a carga horária que, inclusive, estava havendo até essa flexibilização lá no Congresso para aprovar para a gente para poder fazer diminuir a carga horária, eu resolvi não mexer com nenhum concursado, nenhuma área dispensei ninguém, chamei os cargos comissionados e fiz o seguinte pacto com eles à época, até juntei todos, fui bem transparente, está aqui a arrecadação, nós não temos condições de segurar segurar por muito tempo, pode haver a exoneração de alguém, mas, assim, eu vou deixar os cargos essenciais, a administração núcleo e alguns cargos da educação e da saúde, os outros que der para dispensar, nós vamos exonerar no mês, me lembro como se fosse hoje, foi o mês de agosto, aí, setembro, a gente contratou de novo, exoneramos em outubro e contratamos de novo em novembro, nós fizemos um, quase como se fosse um rodízio, dessa forma, não quero sacrificar os concursados, e fizemos dessa forma, e ninguém ficou de cara feio, e todos eles, alguns, foram trabalhar voluntariamente, e quando chegou em novembro, eu novamente, como é que se diz, dei posse a eles, o carro comissionado, aí novembro, dezembro, receberam o teste proporcional, ou seja, nem sentiram, porque foi uma coisa feita de forma transparente, de forma honesta, olhando olho no olho dos funcionários, ainda me lembro como se fosse hoje, eu me lembro de um relato, viu, Valverto, seu microfone está desligado, eu me lembro de um relato que quando eu estava saindo lá, essa reunião com os cargos comissionados, foi inclusive ali no auditório, ali da casa paroquial, ali, aquele auditóriozinho ali, aquele teatrozinho paroquial, quando eu saí na calçada, todo mundo me abraçou, todo mundo concordou, não vi cara feia de ninguém, nenhum dos funcionários, então, respondendo a sua pergunta, a minha relação foi muito boa com os funcionários, obviamente que alguma categoria que eu pular, pode ter tido alguma queixa de mim, isso é normal, por algum tipo de ganho, alguma coisa que eu não tenha, conseguido galgar naquela época, mas isso é normal, faz parte, em relação à Câmara Municipal, sempre tive um bom relacionamento com a Câmara Municipal, nunca fui vender minha alma lá na Câmara para aprovar, projeto nenhum, os vereadores que estão aí vivos e por saúde, e que convivem ainda muitos aí, são vereadores, sabem disso, sabem que eu nunca fui para a Câmara Municipal fazer balcão de negócios, vocês aprovam isso em troca de cargos, isso, aquilo, outro, nunca fiz isso lá na Câmara Municipal, nunca, sempre coloquei, me coloquei de maneira clara, inclusive, sabe o que é que acontecia? Às vezes as minhas contas vinham aprovadas no Tribunal de Contas, sem nenhum tipo de peixa nas minhas contas, às vezes eu ainda tinha que ir lá para a Câmara só para acompanhar a aprovação da minha prestação de contas, quando você falou assim da oposição, a oposição às vezes queria tentar derrubar no tapetão, vamos dizer assim, a conta aprovada sem nenhuma peixa pelo Tribunal de Contas e às vezes um ou outro vereador queria ir lá para bagunçar, baldear, para tentar, digamos assim, desaprovar o parecer da prestação de contas do Tribunal de Contas, parecer aprovado pelo Tribunal de Contas, mas só que não tinha dois terços, não tinha a maioria para fazer isso e toda a vida eu sempre fui muito claro, aí eu ia para lá para defender as minhas contas que já estavam aprovadas, o que eu achava absurdo era isso, quando muitos tiveram suas contas desaprovadas, eu acho isso um absurdo, estou aqui demonstrando até minha indignação com isso, eu não me conformo sinceramente, a pessoa ter suas contas desaprovadas, desaprovadas, reprovadas, e chegar na Câmara e a Câmara pegar e fazer um parecer contrário, ou seja, na contramão do que o órgão detectou e disse, ó, por essas razões aqui, os nobres vereadores têm que desaprovar as contas, aí a Câmara vai no sentido contrário, comigo era o contrário, Valberto, eu tinha as contas aprovadas, sem nenhuma peixe, e às vezes eu tinha que ir na Câmara para defender a minha prestação de contas, que estava totalmente sem nenhuma mácula, só por conta de questão política, às vezes a gente tem algumas máculas em relação a isso, porque eu acho que tem que separar o jogo do trigo, eu não posso querer aprovar as contas que vem comparecer do órgão técnico que analisou tintim por tintim aquelas contas e eu dizer, eu agora santificar a pessoa, não, tem que santificar, tem que aprovar, só por conta política, eu não acho que deve ser assim, mas assim, com todas as vênias, né, deixa aí ao julgo da própria população, como eu disse naquela pergunta, Valberto, a população é quem julga, todos nós políticos somos julgados, é pela população, é pela maioria da população, que tem essa sensibilidade para julgar, né, obviamente, então, acredito que tem, qual foi a outra, a terceira pergunta, qual foi? A oposição em si, a oposição. Ah, sim, eu nunca tive muita dificuldade não, Soriano, com a oposição, porque eu simplesmente eu sou daquela filosofia de que você tem que trabalhar, o barulho é normal, quem está na oposição tem um papel de olhar os defeitos, ah, está assim, está assado, está torpo, está mal colocado, está gordo, está mago, sei lá, eu acho que o papel da oposição é esse, tentar chegar ao poder, mas eu acho que existe oposições e oposições, se a oposição apontar erros que realmente são pertinentes, a pessoa não pode ficar com raiva, eu nunca fiquei com raiva quando as pessoas às vezes diziam assim, ou a administração está deixando a desejar na coleta de lixo, aí eu ia olhar, quando eu olhava, e realmente estava deixando a desejar, aí eu chamava os encarregados e dizia, poxa vida, eu me esborracho aqui para trazer recursos, fazendo obras, porque eu tenho certeza que a população sabe das obras que tem no município, em todo município, e foi muito sacrifício, foi muita batalha para trazer aquelas obras, todas as obras que até hoje são as obras ícones aí do município, eu me esforço danado para poder manter o salário de vocês em dia, a educação funcionando, os postos de saúde funcionando, a frota de veículos novinho em folha, tendo carro para socorrer todo mundo aqui no município, um esforço danado, aí você, aí peca por uma besteira, um funcionário que não mandou o caminhão da coleta de lixo lá naquela rua ou esqueceu aquela rua, então às vezes a gente sofre com determinadas críticas, mas essas críticas a gente não pode achar ruim, elas às vezes vêm para poder nos modificar, às vezes as críticas são para nos tornarmos mais atentos, ouvirmos mais a população, porque a população é sábia, ninguém vai criticar à toa, quando vem uma crítica é para, obviamente, tentar consertar. Obrigado, então, aí. Ô, Valver, Soriano, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com a sua fala, sobre a parte técnica dos vereadores, onde o senhor fala que, por exemplo, você tem uma conta aprovada, né, pelo órgão que é técnico, as pessoas que entendem da coisa, e aí você chega lá na câmara e você tem uma coisa, uma adicionância, e às vezes ocorre o contrário, isso não seria pela capacidade técnica ou política da própria câmara, não, em alguns momentos, porque muitas vezes, no seu caso, o senhor tinha as contas aprovadas, e aí a oposição fazia aquela oposição ferrênia, que é aquela oposição onde a pessoa quer prejudicar por prejudicar. Isso. Não seria no momento onde, aí é onde eu defendo, eu já defendi isso agora à tarde, aonde os nossos políticos deveriam comprovar a capacidade mínima técnica para julgar, porque você tem, às vezes, um vereador, se você perguntar alguma coisa sobre a economia em termos técnicos, em termos jurídicos, ele não tem a capacidade mínima, não seria já o momento de a gente encampar isso, porque aí você tem pessoas que não tem. Por exemplo, uma coisa é ter um Antônio Carlos Fradique, um cara que tecnicamente a gente não tem o que falar, eu não posso falar nada do senhor de termos técnico, o senhor como jurista. Infelizmente, eu não tenho capacidade técnica de julgar, tá certo? Porque como o senhor como jurista, o senhor já tem mostrado pelos processos que o senhor já ganhou como promotor, tecnicamente falando. Ora, mas quando eu falo tecnicamente e juridicamente, o senhor tem uma parte econômica, o senhor entende a economia, não tem como. Olha, a sua pergunta é muito interessante, agora assim, como é que eu entendo? Não necessariamente, assim, eu acho que a Câmara, ela tem a representatividade da população, então, são eleitas pessoas dos mais diversos níveis, das mais diversas categorias da nossa sociedade, de todas as, vamos dizer assim, as estratificações da sociedade, ela é para ter essa representatividade, então, não necessariamente, eu preciso ser um jurista para ser vereador. Agora, o que eu não posso, por exemplo, se eu sou, só tenho um primeiro grau, me elejo a vereador, certo? Eu estou legitimamente eleito e posso fazer um trabalho belíssimo na Câmara Municipal, como tem vereadores que fazem um trabalho belíssimo lá. o que eu não acho, o que eu acho é que nessa hora, por exemplo, se eu vou para uma roda de pessoas que são da área de economia, eu entendo a economia de forma superficial, se aquela banca ali chegar para mim e dizer assim, qual é a tua opinião, Antônio Carlos, o Fragui, qual é a tua opinião? eu vou dar a minha opinião mais implória, uma coisa mais rasa, mas eu não posso me aprofundar naquele tema, mas eu posso dizer para aquela banca e dizer assim, olha, vocês me dão aí um tempinho, eu vou dar um estudado, vou consultar os universitários aqui para poder eu ter uma resposta mais plausível para vocês. Isso é o que falta e se, por exemplo, qual é o partido do Tribunal de Postos do Município? Tem algum partido do Tribunal de Município? Nem o TCE, hoje o TCE? Não tem. Então, se o TCE é um órgão apartidário, se o TCE julgou aquelas contas de acordo com técnicos, ali não tinha gente de um partido A, B ou C para dizer, não, vamos absorver porque ele é do nosso partido, não. Foram pessoas que entendem de educação, que entendem de saúde, que entendem, sobretudo, de finança pública, do processamento da despesa, desde o seu lançamento da despesa, passando pelo contrato administrativo e pela execução da despesa. Se aquilo ali obedeceu à lei 4.320, obviamente, e a 8.666. Está tudo ok? Está. Então, esse cara merece suas contas aprovadas. Mas fugiu disso aí, fugiu da lei de responsável fiscal. Houve um desastre na aplicação dos recursos? Eu acho que aquele gestor tem que pagar pelo erro que ele fez. Não é verdade? Eu acho que a sociedade, ela tem que amadurecer, a sociedade tem que amadurecer. Eu tenho certeza que as pessoas, você, qualquer um dos que estão me ouvindo aí, os internautas, não iriam contratar uma pessoa, está certo? Uma pessoa totalmente desarticulada, enlouquecida, sei lá, violenta, para tomar conta da sua criança de zero até, sei lá, cinco, seis, oito anos de idade que não podem se defender. Você contrataria uma pessoa para tomar conta dos seus filhos? Não, 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 não. O senhor está sendo bem legal, sabe? Porque na minha cabeça, o cara, para ser político, ele tinha que fazer uma prova, sabe? Para testar que ele tinha capacidade para determinado cargo. O senhor está sendo bem, o senhor, nesse momento, está sendo político e respondendo minha pergunta de maneira inteligente. É o seguinte, é porque você pega um cara que se candidata a prefeito, aí você pergunta a ele, ele vai lidar, doutor, com leis. Ele não precisa saber tudo, claro que ele não precisa, mas pelo menos tem uma noção. Nós estamos falando aqui da Câmara Municipal, eu já entendo assim. É, da Câmara Municipal e também... Já para prefeito, eu tenho uma outra visão. Eu acho que... Mas essa minha visão... Para prefeito, você, a qualquer cargo majoritário, você, obviamente, você tem que ter alguma noção, tem que ter. Até nessa... Os seus acessores, não lhe enganar, não lhe enganar, não lhe enganar, Mas essa minha visão também vai para vereador, porque muitas vezes o cara chega lá e diz, Domingão, você quer... Porque o senhor, como jurista, o senhor sabe que a lei, ela tem algumas primícias. Você não pode formar uma lei que ela prejudique. Existe uma lei, tem um raciocínio lógico. que você vai colocar lá um legislador que ele não tenha a mínima noção. Não dá para você. Então, vai se capacitar primeiro? Eu concordo com você, eu só estou divergindo na questão da representatividade e que aquele vereador, digamos, se ele não tiver essa formação, ele tenha que ter até sua assessoria ou o quadro técnico da Câmara para dizer para ele, esse projeto, ele quer dizer isso aqui, e a consequência do sim é essa, a consequência do não é essa. Aí ele dá para, obviamente, fazer a... Doutor Fragir, me permita interromper. Graubesto, você já quer encerrar esse bloco, mas, doutor, uma pessoa que enviou no privado, Graubesto, só para a gente não deixar esse internauta sem essa questão, ele pediu para o senhor comentar sobre um projeto que o senhor criou chamado Estudante Estagiário. Ah, está certo. Rapaz, esse projeto foi muito exitoso, eu sofri isso na minha adolescência, quase saindo da faculdade, que eu queria trabalhar e não tinha, aonde não tinha, se você não arranjasse um amigo, por exemplo, eu era na área de Treti, tinha que arranjar um advogado, amigo do meu pai, amigo do tio, amigo de alguém, para poder dar um, botar a gente lá no escritório para poder estagiar alguma coisa desse tipo, ou até que nem fosse no cargo mais técnico, no estágio já saindo da faculdade, no início, quando a gente quer trabalhar e estudar ao mesmo tempo na faculdade, e não se tinha oportunidade. E eu me lembrei, como é que os jovens aqui de Guaiúba vão poder acessar o mercado de trabalho se não tem experiência? Vai chegar no primeiro emprego e a pessoa vai dizer, não, você não tem experiência, eu não vou lhe contratar. Aí foi que eu tive a ideia de lançar um estudante estagiário, que oportunizou a muitos jovens naquela época, que inclusive deslancharam, muitos deles fizeram concursos, são concursadores na Guaiúba e outros municípios, estão trabalhando em empresas, quer dizer, foi um projeto muito exitoso e que eu tive só alegria com esse projeto e fiz muitos amigos, muitos, mas muitos amigos mesmo que eram da época e que hoje estão até na administração, ainda estão hoje, ou com o Conçado ou até Carro Condicionado, porque são competentes e começaram como estudantes estagiários. muito bem, então, com essa pergunta, resposta também, nós encerramos esse segundo bloco, e a gente traz, enquanto nosso entrevistador, também os nossos, a nossa banca de entrevistadores toma aí uma água, a gente fala nesse momento dos nossos apoiadores, especialmente, nós trazemos agora André Barbosa, contador profissional, e a nossa pergunta para você é, se você quer registrar as movimentações financeiras, preencher demonstrativos, fazer aqueles controles e manter até mesmo os livros fiscais da sua empresa atualizados, pois é, essa é a função exatamente aí do contador profissional e tudo isso vai depender do tipo de empresa, o contador é quem vai saber verificar o que é necessário para o seu caso. Portanto, indicamos a você André Barbosa, o contador profissional, por meio do contato DDD 85996138588. Eu falei, o DDD 85996138588, é o contato do André Barbosa, contador profissional. Também, nós falamos aqui em Paulo José, psicólogo e psicanalista, com atendimento clínico para crianças, adolescentes e adultos. Atendimento presencial na clínica Calivre, localizada na Avenida da Universidade em frente ao Colégio Adventista em Fortaleza. Ele é especialista em acompanhamento de casos de crianças e adolescentes com ansiedade, depressão e até mesmo com suicídio, né? Então, você pode fazer agendamentos aí através do WhatsApp DDD 85991896951. Repetindo, 991896951 ou até mesmo pelo Instagram arroba gilsepe.araújo. Então, justamente aí nós trazemos, especialmente, esses nossos apoiadores. O nosso terceiro bloco já vem chegando e, de forma especial, nós já abrimos esse terceiro bloco com fotos e com os comentários do nosso entrevistado de hoje, que é o doutor Antônio Carlos Torres Fradique Ascioli. Então, já peço aí a técnica para já apresentarmos, especialmente, as fotos e daí, então, nós temos os comentários do nosso convidado nessa noite. grande Glaubercio. Eu quero aproveitar antes de apresentar essas fotos. Na verdade, é uma compilação da época, um informativo que foi feito na época e ele resume fielmente o que foi os oito anos da gestão de Antônio Carlos Fradique. Eu quero adiantar, doutor Fradique, que não tem como a gente ver todas hoje. infelizmente, já o horário já está adiantado, mas eu vou mostrar algumas para o seu comentário e nós teremos que retornar num outro momento para a gente dar sequência, porque não tem como a gente detalhar e finalizar o assunto nessas quase duas horas de conversa. Mas, antes de apresentar, eu quero lhe fazer uma pergunta que é o seguinte. nós passamos recentemente uma polêmica muito grande aqui no município referente à modificação de um símbolo municipal. E eu gostaria de saber o que é que você, o que é que o senhor acha? Porque teve até uma comoção popular onde as pessoas se revoltaram porque o senhor como primeiro prefeito, o senhor manteve a história, a sua família é uma família histórica em Guaiúba, assim como muitas outras, mas a sua se destaca porque assumiu o poder do município, o poder executivo, a partir da influência dos seus avós, seus avós, depois do seu pai e agora o senhor continua esse legado. Inclusive, o seu filho, o Fradiquinho, também está no caminho. Então, o senhor logo na primeira gestão fez uma espécie de concurso para que fosse criado símbolos municipais. Já entrevistamos aqui, inclusive, uma pessoa que interpreta um desses símbolos que é o hino do município, a senhora Fátima Frota. Então, o senhor criou o concurso, foi criado o brasão, criado a bandeira com a participação de várias pessoas como o João Hipólito, o nosso Filipe Leitão. E o escândalo, podemos dizer assim, foi a modificação, podemos dizer até a revelia de um símbolo municipal que foi mudar a cor da bandeira do município. Então, o senhor, como um homem que é um defensor, um operador do direito, um operador da lei, prefeito responsável, o senhor pode me dizer qual a sua opinião dessa tentativa de mudar? Mudar não. rasgar, acabar, queimar, dilacerar a história do nosso município através dos símbolos municipais. Soriano, eu quero abrir só uma aves, antes do doutor responder. Símbolos estes que foram elaborados e passados pelo crivo da população através de concurso público, se não estiver errado. tanto as cores e tudo mais. Veja bem, eu, assim, vejo isso com muita perplexidade, porque eu acho que, primeiro, você agride um patrimônio imaterial, segundo, agride as pessoas que trabalharam, que criaram esses símbolos, que tiveram aquela, passaram por todo aquele processo de serem escolhidos, de serem agraciados, por terem, ou seja, fizeram história no município e criaram aqueles símbolos. E, por último, é um problema até de natureza legal, né? Uma coisa que é inconstitucional. Você mexer em um símbolo do município por um capricho ou para... E, principalmente, para promoção pessoal. Eu não sei, assim, ao certo, eu queria até depois pegar essa matéria com mais profundidade, mas se isso tiver acontecido, foi no nosso município ou foi em algum município fora? Foi dentro de Guaiú que aconteceu isso? Não, foi aqui, as cores foram trocadas, A gente tem fardamento escolar trocado. Eu vejo isso com muita perpaticidade, sinceramente. Eu vejo... Isso é, primeiro, é inconstitucional, mesmo que, se for modificada a cor de forma que a Câmara Municipal participasse, de houvesse um novo concurso por algum motivo, por ter tido algum equívoco na cor, ou, sei lá, algum tipo de equívoco, até se ainda compreende, mas, simplesmente, ao seu bel prazer para transformar a cor de um símbolo municipal, modificar, tipo assim, para uma promoção pessoal, para se aproximar a uma cor que não seja de um dos símbolos, porque, às vezes, você diz assim, ah, eu gosto da cor, eu gosto da cor azul, exemplo, da cor amarela, da cor verde, que é as cores da bandeira, né, do nosso município, né, verde, amarelo, azul, verde, amarelo e azul, e a branca, né, obviamente, tem a cor branca também na nossa bandeira do município. Aí, se você transforma isso de forma a personalizar esses símbolos para adequar ao seu estilo, ao seu gosto de vida, ou ao seu partido político, alguma coisa desse tipo, para mim, isso é totalmente inconstitucional, é ilegal, é imoral, e isso pode até dar consequências de improbidade administrativa, estou sendo bem, bem sincero. Isso aí é uma coisa muito grave, além de você agredir a população que sempre acostumou com os seus símbolos e com as cores dos seus símbolos e da bandeira do município, é uma indelicadeza com as pessoas que criaram esses símbolos, né, que foram submetidos a concurso público e receberam até, digamos, foram agraciados com algum tipo de premiação que eu me lembro à época, foi até dado uma premiação para os que foram aprovados, né, e foram eleitos como símbolos municipais, então eu vejo isso com muita tristeza, muita tristeza e preocupação também. Eu acho que a população deve resistir a qualquer ataque aos seus símbolos, né, à sua bandeira, às cores do município e ao ponto de não permitir resistir mesmo que isso fica é o bel prazer do administrador de plantão, estou falando isso, isso vale para qualquer um que esteja de plantão, isso é muito triste, eu vejo com muita tristeza, sinceramente, e acho que a população deve ficar atenta e exigir, né, o respeito aos símbolos municipais, às cores da nossa bandeira. Ó, eu vi essa pergunta porque o senhor demonstra na prática uma excepcional habilidade de trabalhar com a comunicação, apesar do senhor, né, ser do direito, mas o senhor tem uma habilidade extrema, que está aqui visível, veja que nós temos Guaiúba, né, na sua época, o ar, e aqui a gente tem o resumo do que foi a gestão, né, Antônio Castro, Olha, você observa aí que teve gestores que usaram a cor amarela, vocês estão lembrados, teve gestores que usaram a cor azul, eu acredito que usei a cor verde, assim, predominantemente era verde, mas eram as cores nossas, o nosso símbolo da nossa bandeira, não vejo nem nada demais se usar o amarelo, o azul, o branco, as cores do município, o verde, mas se destruir desse padrão que são as cores do município, obviamente que estaremos incorrendo numa ilegalidade, no mínimo uma ilegalidade. Então, doutor, continuando aqui, logo de cara nós temos aqui a representação na saúde, no esporte, na cultura, né, e um pouquinho essa última foto, ela também ela traz nossas crianças, nossos jovens, então isso mostra um resumo logo de cara do serviço que o senhor prestou ao nosso município. Então, aqui, como eu disse, Antônio Castro de Pradir Castioli, 2001, 2004, 2005, 2008. Então, assim, só frisando, eu vou passar só algumas fotos, porque não tem como, são muitas, mas a gente solicita que o senhor aceite o nosso pedido e disse que... Aceito, maior prazer, maior prazer. Não tem como mostrar todas. Mas tem aqui os símbolos municipais que o senhor, como primeiro prefeito, ajudou a criar. Aí está a verdadeira bandeira do município de Guaiúba, as cores originais e o brasão, sem inventar, sendo respeitoso com a nossa história e com o povo guaiubano. Aqui estão, né, as suas logomarcas de 2001 a 2004, prefeitura de Guaiúba, desenvolvimento com qualidade de vida e 2005 a 2008, Guaiúba, prefeitura da cidade. O que foi inovado aí, essas três estrelinhas aí, nós fomos tricampeões no seu Unicef município aprovado, né? A cada ano que a gente ganhava, Era em dois e dois anos que era medida, era feita aferição, a gente também, obviamente, tivemos aí o Guaiúba foi tricampeão do seu Unicef, né? De lá pra cá, em nenhum momento mais a Guaiúba foi agraciada com o seu Unicef, né? Isso é muito triste. E eu quero ressaltar, analisando graficamente essa página, a gente percebe que de 2001 a 2004 a sua gestão trabalhou a pessoa, trabalhou o desenvolvimento humano, que é desenvolvimento da cidade, mas com qualidade de vida, e na segunda gestão o senhor, pelo que diz o slogan, optou por estruturar a cidade, onde, na minha opinião, foi onde saiu, onde o Valberto já comentou, a praça de alimentação, não é isso? Isso, isso mesmo. Doutor, aqui você pode comentar algumas fotos aqui, rapaz, o que eu falei no início, essa é a grande figura, o Gervásio, meu parceiro de toda hora, amigo e irmão, uma pessoa assim que faz muita falta também na Guaiú, uma pessoa extraordinária, um extraordinário ser humano, definir o Gervásio como extraordinário ser humano. Aqui escolhe algumas. Chica Assunção, outro parceiro assim de primeira hora, o nosso mestre, o nosso maestro do Foz também, é uma figura sensacional, uma pessoa que eu quero também muito bem. Meus pais aí, eu tenho assim uma, para mim, são exemplos de vida que eu sempre passo assim, transmito com meus filhos. Minha mãe é uma guerreira, uma mulher guerrida, criou sete filhos com muita dificuldade. Meu pai é um exemplo de vida, um homem justo, um homem também assim que me deu muito inspiração. Professor Sival, um carinho muito grande e toda a família ainda são parentes nossos, uma figura maravilhosa que me ensinou muito também. Assim, só tenho gratidão por todas essas pessoas, sejam familiares, sejam pessoas que passaram pela minha vida, que acrescentaram muito, muito mais, muito peso na minha vida. Ser Unicef, para mim, foi um momento de conquistas. Aqui, o vizinho Renato Aragão, o prefeito Mirim, o Alisson, lá do baú, aqui do lado, o Gervás, Dona Cinhá, comigo, Patrício Fuentes, nessa foto aqui do lado esquerdo, que era o representante do Ser Unicef, tinha um carinho muito grande pela Guaulha. Foi engraçado um dado aí para Soriano e Valberto, os internautas. Quando vinha uma missão de fora da França, que o Ser Unicef, Patrício Fuentes, e a Marie, que era francesa, ele, espanhol, que administrava a Unicef, essa organização que é mundial, em defesa das crianças, do adolescente, eles escolhiam a Guaúba, está certo? Como a cidade modelo para eles. Todas as obras do Proares, que foram em parceria com a prefeitura, a prefeitura tinha uma contrapartida muito alta, nós tivemos aqui que fazer uma verdadeira ginástica para cumprir as parcerias com o Ser Unicef, com o Unicef, e o governo do estado bancou algumas e nós também com o recurso próprio bancamos as contrapartidas para realizar o Proares, que foi o maior investimento que já teve até hoje em Guaúba. Dinheiro de fora, dinheiro do governo do estado e dinheiro da prefeitura, juntava esses recursos e nós fizemos uma verdadeira transformação na Guaúba. Foi a construção dos ABCs de Itacima, do ABC da Água Verde, das quadras cobertas em todos os distritos, reforma, construção de escolas, creches novas, enfim, postos de saúde, praticamente nós construímos todos os postos de saúde que faltavam, equipe do PSF, muito treinamento, muito material para as escolas, foi uma verdadeira transformação, a banda de música, enfim, eu considero essa época a época de ouro da Guaúba onde a gente teve a verdadeira geração do SEAC, os meninos que conseguimos, tenho certeza, não conseguimos evitar tudo com esses adolescentes, mas tenho certeza que segurou muitos meninos para não ir para o lado errado, nós seguramos dentro dos polos ABC, dentro das quadras, dentro do SEAC, eu tenho certeza que ajudei a muita mãe, a muito pai de família que hoje tem orgulho dos seus filhos, que se formaram, que tem os seus empregos, que constituíram família, ou seja, era uma geração saudável, uma geração que ainda orgulha até hoje e me orgulha de muito eu ter participado dessa época aí, muito bacana. Não era uma geração Street Fight lá no SEAC, não, era outra geração. Essa outra, essa penúltima aí foi a prece, acho que a minha posse como presidente da prece, foi um momento muito bacana também na minha vida, me engrandeceu demais, abriu muita porta para mim, abriu muitos horizontes para a minha vida, a minha vida profissional também, inclusive, porque eu dava palestras nessa época, em quase todo o Brasil, era convidado para dar palestras, que os administradores, o pessoal, queria ter a minha visão como prefeito e como promotor, que eles ficaram assim, rapaz, esse prefeito aí lá do Ceará, ele pode dar uma visão para a gente da gestão pública e fiscal da lei, como é conviver com esses dois lados aí, eu como promotor e fiscal da lei e automaticamente gestor público. Eu digo, ora, é uma experiência muito exitosa, porque de um lado eu tenho aqui a minha visão de técnica, jurídica, de responsabilidade e de cá a responsabilidade social, a gestão pública, ou seja, essas duas coisas elas casam bem direitinho e para mim foi talvez uma das maiores a receita do... Soriano, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta em relação a isso que o senhor acabou de falar, porque é importante que existe uma coisa teórica e uma coisa prática, então o senhor teve do lado da lei e do lado da coisa prática enquanto gestor. O senhor acha que quando a lei proíbe um juiz, um promotor, de participar do pleito, de ser o gestor, isso de uma certa forma, não sei nem se o senhor pode me responder, isso não complica o processo? Não seria bom também os promotores participarem desse tipo de processo, Antônio Carlos? O Valver, essa pergunta é muito boa. Só no Brasil é que existe essa proibição de promotor e juiz e em alguns países, são poucos países, o Brasil é um deles, mas o Brasil é signatário do Pacto de San José. Esse Pacto de San José que faz parte das nações que assinaram esse Pacto, o Brasil é uma delas, América Latina, acho que quase todos fazem. Qualquer cidadão, quando se fala qualquer cidadão pode votar e ser votado, o promotor é um cidadão. Então, os países que são signatários não proíbem a candidatura, seja do juiz ou seja do promotor. A proibição é ele se candidatar no local onde ele exerce a sua função, que ele poderia causar um desequilíbrio no pleito daquele município, daquele estado, entendeu? É mais ou menos isso. Agora, se o cara é o juiz lá no ICOL e vai se candidatar em Fortaleza, o que é que tem a ver? Qual a influência que o juiz lá de ICOL vai ter em Fortaleza? Qual a influência que um promotor aqui de Maracanã vai ter lá em Juazeiro? Você está entendendo? Não existe. Mas no Brasil houve uma interpretação equivocada. A emenda 45, inclusive existe uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional essa emenda 45 que proibiu os promotores de serem candidatos. Está para ser julgada lá no STF, essa ADI. Essa próxima foto foi o prêmio de melhor prefeito. Eu tive na época melhor prefeito, melhor avaliação como prefeito da região metropolitana de Fortaleza e tive dessa premiação que era o destaque ainda político. Salvo engano, foi três anos. Foi 2005, 2006, 2007 nessa premiação e teve também. aliás, teve 2002, 2004, 2005, 2006, 2007. E no primeiro ano foi a maior avaliação com a pesquisa que era feita pelo Diário do Nordeste na região metropolitana e eu tinha, nossa administração foi mais bem avaliada do que a do Juracim Magalhães na época que estava também no auge do Juracim Magalhães e nós tivemos uma avaliação melhor do que a de Fortaleza na época que foi o melhor prefeito melhor avaliado na região metropolitana na época. Até o presidente da Câmara era o Bulachinha e o Bulachinha fez uma homenagem para mim lá na Câmara e entregou uma placa. Foi muito bacana, foi um momento muito bacana. Nós temos essas fotos aqui, doutor, mas eu quero pedir desculpa aos internautas. Nós não vamos poder mostrar todos. Temos por saúde, congresso... Esse foi o congresso que eu falei agora há pouco. O que eu falei está aí provado e materializado nas fotos. congressos, secretários municipais de saúde que vieram de todo o Ceará e também representados por todo o Brasil e a presença do ministro. A foto do lado esquerdo aqui, ministro da saúde aqui do lado. Dá para se ver aqui o presidente do Conascens, que é do secretário de saúde. Ou então o Raimundo Matos está nessa foto aqui. Ele era, na época, era secretário, salvo engano, secretário do Estado do Milênio. Não era secretário de saúde do Estado, eu acho que estava como secretário, salvo engano. Ou era secretário de ação social Raimundo Matos. Nós temos uma audiência nesse momento de 76 pessoas nos assistindo. Então, a audiência é grande, mas é porque... Nós já chegamos a 121, viu, Soriano? Pois é. Já chegamos a 121. Vamos lá. o hospital foi todo ampliado, não foi só uma tinta, não, viu, pessoal? Eu me lembro, semana passada agora eu estive conversando com uma pessoa, aí a pessoa... Eu sempre gosto de perguntar como é que está a guaiúba, para saber como é que está. Não, eu estou indo dar para lá as obras que o senhor deixou. Então, só passando uma mãozinha de tinta lá de vez em quando, de estar certo. mas eu fico feliz em ter as minhas obras, obras essas que até hoje estão aí em pé, estão de pé, em pé, no sentido também de estarem prestando serviço no município. Me lembra? Olha, olha... Deixa eu fazer uma pergunta. Espera aí, volta essa foto aí da agora, da penúltima. Olha quem está do lado esquerdo aqui, fazendo os elétricos. Sabe que programa era esse aqui, Valver? Quem está aqui é a Ana Célia, a Ana Célia nessa foto aqui. Eu vou ampliar, vou ampliar. Amplia aí. Amplia aí essa foto, olha a Ana Célia aí. Ela aqui na Célia? Na época, a gente tinha um convênio com a Universidade de Minas Gerais. Ela fazia os elétricos, isso aí em tempo real, um médico lá em Minas Gerais avaliava e dava o laudo. Você vê como o nosso hospital era chique, viu aí? Em tempo real, avaliação. Tempo real, avaliação. Agora, doutor, deixa eu te fazer a pergunta. O médico lá em Minas Gerais e ela fazia o eletro aqui que sai lá, na impressora de lá, o eletro, o cardiograma, e ele dava o laudo, emitia, e era entregue aí o laudo para as pessoas na hora. No hospital. Tem no hospital. Soriano, eu estou deixando de fazer uma pergunta. Quando a gente vê essa revista, a gente vê um negócio bem moderno. Está certo? Em várias das suas ações. Aí a gente vai nessa pergunta agora no sentido de como é que você tem essa visão. Olha, o... Não é que a gente... O meu segredo, eu sempre pergunto, mas como é que tu fez isso aí? Sempre eu falo essa pergunta. Mas como é que tu tem essa ideia, acaba? Rapaz, olha, isso aqui, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser justo aqui com a minha equipe. Aqui era uma equipe. É a mesma coisa, você às vezes tem um time de jogador, mas não tem um técnico. Não adianta nada. Não é verdade? Tem que ter a conjugação do técnico e do time. E foi isso que aconteceu de 2001 a 2008. A gente tinha um time e tinha um técnico. Eu dava liberdade para o meu time jogar. o meu time fazer gol. Era isso que acontecia. Pode passar aí. Um abraço aí para a Nacele, rapaz. Pronto, está daqui. Olha aí, rapaz. Posto de saúde, Adelina Cavaltos na Cuba. As obras eram coisa mais linda, rapaz. Quando inauguradas, passaram muito tempo também, muito funcionando. Pode olhar aí que funcionava tudo, viu? Consultório de consultório de dentista e os médicos. Tivemos muitos médicos bacanas. Tive muita sorte de ter muitos médicos que até hoje são meus amigos ainda. A maioria que passaram aí nas unidades de saúde até hoje continuam amigos da gente. O Saúde da Cuba. Aí os carrinhos. Daí, ó. Saudade dos carros aí. Esse era a frota própria. Não era carro alugado não, viu, Valberto? Eu tinha o orgulho de quase, de dois em dois anos, eu trocava a frota. Os carros mais velhos, que já estavam mais sambados, como a gente diz assim na linguagem popular, a gente leiloava esses carros mais velhos e comprava carros novos. De dois em dois anos, a gente renovava a frota. No máximo, dois anos e meio, eu estava renovando a frota. Sempre era perto do aniversário do município, a gente pegava os carros que estavam dando problema, leiloava e comprava carros novos e havia essa reposição diária. Posto de saúde do baú também foi construído na minha época. Está aí, ó, para todo mundo ver. Toda a estrutura aqui em Guaiúba, já vimos o posto da Cuba, posto de saúde do baú, pode passar. Dourado, aí a quadra coberta e a entrega na unidade de saúde dos equipamentos odontológicos, pode passar. Pode passar mais rápido, só mesmo. Eu vou tentando aqui no bairro Pinheiro também, a unidade, que nós deixamos lá praticamente estruturada. No bairro Santo Antônio também, era uma casa alugada nessa época aí, tinha esse centro de saúde, mas funcionava com muita boa estrutura, uma boa estrutura, pode passar. Ah, o céu, né, implantação do céu, pode passar. Frota, ó, tá aí, quando eu falava aí da frota de veículos, pode observar aí a quantidade de veículos novos aqui que era entregue, basicamente, nessa época do ano aí, perto, ou era no aniversário do município, ou era perto do 7 de setembro, a gente sempre renovava a frota municipal. Pode passar. Combate à dengue, né, aqueles equipamentos intercostais, pode passar. Os profissionais aí da área de saúde, a nossa equipe, a equipe valente aí, guerreiros, nossos agentes de saúde, muito orgulho deles. a política de assistência, né, que hoje ninguém tem mais, polos ABCs, todos deixados da nossa época, todos funcionavam. Dá pra se ver aí, todo equipamento e as crianças frequentando os polos ABC, tinha o PET também, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Pode passar, Solita. o Crás, né, o Crás, né, a equipe lá com a Edith, foi nossa secretária a PAI, sim, um detalhe aí da PAI, eu tenho orgulho, né, isso aí, eu tenho orgulho mesmo de ter sido um dos fundadores, né, aí todos os méritos, os créditos também para a Fatima Leitão, que teve essa brilhante ideia, nos procurou, e a gente, nós somos fundadores, eu, a Fatima Leitão, e muitas outras pessoas, que eu não vou citar nomes aqui, que a gente tem, mas, assim, entre outros, eu, a Fatima Leitão, fundamos a PAI, demos os primeiros passos da PAI na Guaiúva. Pode passar, o Crif, aí a então senadora Saboia, né, que hoje é conselheira do TCE, pode passar. Conselho de tutelar também, a implantação na época, a felicidade, né, que ela, o grupo, aí, ó, o grupo lá dos bombeiros, né, do nosso querido Araújo, desde essa época, se o Araújo estiver aí na live, para recordar aí dessa época, já fazer esse trabalho com a terceira idade. Juventude Cidadã, eram muitos projetos, eu tenho orgulho, assim, de ter implementado muitos, mas muitos projetos de inclusão social. Formação de profissionais, aí é na formação de profissionais na padaria escola, muitas pessoas se formaram lá na padaria escola, que hoje, elas, elas vivem, né, disso, é uma, é uma, a sua, digamos assim, renda, através desses cursos profissionais, como o Valberto citou, de um eletricista, teve também os profissionais que passaram pela padaria escola, que hoje está acabado, não existe mais, não existe mais a padaria escola, não existe, não existe. Não existe mais. Soriano, doutor Eduardo, esse aí são os projetos que eu acho importante para a comunidade, onde você dá a liberdade das pessoas, financeira, independência. Você dá a vara de PSK para a pessoa. Isso, isso, isso é importante, entendeu? Doutor, aí eu queria só comentar, acessar a última página, porque a gente está na página 36, mas no total de 125. Ixi, mano. Então, eu gostaria que o senhor nos perdoasse, fizesse comentário. Rapaz, eu queria fazer um pedido para vocês, rapaz, disponibilize para nós também, na página de vocês, essa revista eletrônica. Não, excelente. Se você puder disponibilizar, porque aí fica para todos que quiser, todos os internautas, todos os guaiobanos que quiserem acessar, pesquisar, fica até material de pesquisa para alguns. Obrigado pela dica e, pessoal, nós vamos disponibilizar esse material no site do Instituto Águas do Vale, a gente está finalizando, já está feito, se vocês procurarem, institutuaguasdovale.com.br, vocês vão encontrar, mas nós estamos finalizando uns detalhes internos, mas o site já está lá, onde vamos disponibilizar esse material, os vídeos que aqui foram mostrados. Sabe o que eu peço isso? Tem muitas crianças que estão na foto aí que hoje são adultas. É verdade. Até já são senhoras e senhores já casadas e tudo mais. Ô, doutor, eu quero pedir desculpa, a gente vai marcar uma cultura aí, tem muita coisa, mas vamos deixar mais para lá. vamos deixar para outra oportunidade. Para outra oportunidade, tranquilo. Eu acho que está adiantado a hora, até agradeço as pessoas que estão ainda nos escutando aí. 70 pessoas vão lá, três horas de live. Quase três horas. 21 horas e 51. Minha filha de Rebequinha já está me perguntando se o senhor vai me pegar na escola ou não, a escola já está fechada. Agora, antes de passar para o Graubestre conduzir o momento final, doutor, acalma essas pessoas que comentam e perguntam se o senhor vai voltar para concorrer a uma eleição para a prefeita em Guaiúba. Então, o senhor pode fazer esse comentário final para depois o Graubestre nos direcionarmos. Mas, Soriano, essa pergunta só pode ser respondida na outra live. Eu acredito, eu acho que sim. Entendeu? Mas é igual o Faustão, né? Não, na outra, na outra a gente responde. Eu acho que não é uma pergunta difícil de se responder, não, pai. Primeiro, eu digo com toda sinceridade, eu adoro a minha profissão, eu adoro ser promotor de justiça, mas eu acho que estou terminando o ciclo aqui do Ministério Público e a minha vontade, sim, é voltar à vida política. Eu tenho muita vontade de voltar à vida política. Eu acho que ainda, eu preciso ainda fechar o ciclo, mas, obviamente, que da vontade não é só minha, não. Não deve depender essa vontade de minha, de jeito nenhum, tem que ser depender da vontade da própria população, não é minha, né? Não posso dizer se quero ou se não quero. A população é que tem que dizer isso. Mas, voltando para o aspecto jurídico, hoje, eu não posso, obviamente, ser candidato, eu sou promotor de justiça, a legislação não me permite. Mas nós temos duas oportunidades, se, assim, o STF julgar a DI, digamos, agora, final do ano, início do próximo ano, até antes das eleições de 2024, nem aposentar eu preciso. eu volto à capacidade eleitoral passiva dos membros do Ministério Público, que é isso que a classe está lutando, não é luta minha, não, só porque eu quero ser candidato, não. É uma luta da classe. Hoje, a classe está unida. Inclusive, hoje, atualmente, tem promotores e procuradores que são candidatos adaptados. Para você ver como a coisa está mudando. Então, o interesse hoje do Ministério Público, de um modo geral, o Conselho Nacional de Procuradores de Justiça, entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade que está lá para o STF julgar. e mais do que isso, recentemente, nessa eleição, agora, nesse pleito, vários promotores e procuradores se candidataram, também está decidindo o TSE. Então, tem várias coisas para acontecer. Só digo uma coisa para os meus amigos, a minha vontade é muito grande, porque eu acho que eu ainda tenho um ciclo para fechar. Eu digo muito isso para a minha família, com meus amigos, mas, obviamente, que o futuro a Deus pertence. Ninguém pode, só em 2024, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos antecipar a eleição, não, não vamos antecipar a eleição. Hoje, eu sou promotor de justiça, mas a vontade é muito grande. Eu agradeço até os amigos que me incentivam para isso, está certo? Mas, assim, primeiro, você tem que combinar com o povão, com as pessoas, com as pessoas em relação a isso. E, segundo, sim, aí viabilizar, né? E acredito que, se for da vontade de Deus até lá, isso aí poderá acontecer, sem dúvida nenhuma. Se tiver a chance, pode ter certeza que eu estarei pronto para ir para a briga, como diz o outro, né? A gente está aí, mas é como eu digo, o futuro a Deus pertence. E, se Deus quiser, se for da vontade dele, pode ter certeza que estaremos aí, se Deus quiser. Obrigado, Alberto. Obrigado, doutor. Ok, então, a gente já passa aqui para o nosso quarto bloco, especialmente, a gente agradece aqui aos nossos apoiadores, Zipnet, Internet 100% Fibra Óptica, Forte Doce, Rapaduras e Doces, Diversos Sabores, Para Todos os Gostos, Casa das Ervas, com produtos Anajul, venda de produtos naturais, André Barbosa, contador profissional, e Paulo Giuseppe, psicólogo e psicanalista. Neste quarto bloco, a gente já traz aí, portanto, as considerações finais, especialmente, mas antes das considerações, nós queremos trazer aqui, divulgar a todos os nossos amigos e internautas, que durante a próxima semana também estaremos postando no canal do YouTube, Instituto Águas do Vale, a entrevista com a professora Rossi Clé Ribeiro, então terá uma oportunidade para que todos possam conhecer bem mais o trabalho, as contribuições da dona Rossi Clé Ribeiro, como professora no município de Guaiúba. Então, acompanhe exatamente as redes sociais do Instituto Águas do Vale, necessariamente o canal do YouTube Instituto Águas do Vale de Guaiúba. Então a gente já passa aqui para as considerações finais, eu queria pedir ao professor Valberto Feitosa para fazer então esse momento do uso da fala e das suas considerações. Valberto, obrigado. Primeiro eu quero agradecer aqui aos internautas que interagiram com a gente, estão aqui há mais de duas horas, já estamos chegando, chegamos a três horas praticamente, que são 21 horas e 59 minutos. Estamos com duas horas e 35 minutos. Isso, né? Aqui são 21 horas e 56 minutos, meu relógio, então a gente está com três horas praticamente, né? Então, para a gente, acima de 60, 70 pessoas online aqui, interagindo, comentando, curtindo, compartilhando. Então, significa dizer duas coisas. O Instituto do Águas do Vale tem uma audiência e o doutor Carlos Fradi que também tem aí o apoio aí da população, um apoio expressivo para minimizar, para não aumentar muito aí a expressividade, tá certo? E eu gostaria de agradecer aqui ao amigo Soriano, o Antônio Carlos por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, recordar de algumas coisas do passado e ter essa conversa salutar. espero que a gente possa aqui vir outra vez para falarmos aí da terceira gestão, assim como os outros candidatos. A gente já fez aqui convites, né? A outros candidatos que queiram, né? Que possam, né? E queiram assim desejar aparecer aqui também, né? Falar de suas gestões. Eu agradeço enormemente ao carinho, às suas palavras iniciais em relação à minha pessoa e em relação à minha família. Soriano e Glauber, peço boa noite, boa noite aos internautas e boa noite, doutor. Muito obrigado pela conversa. Foi muito bacana. Tá certo? Eu que agradeço aí a vocês ao contribuir. O senhor se saiu bem aqui numa pergunta que eu fiz, gostei, você usou aí da retórica. Você agradou, você do bom sentido, agradou, gregos e troianos. Parabéns. Galvestre, passa a palavra para você. Ok, então, a gente já passa aí para o nosso convidado da noite, né? O doutor Fradique, para que também possa fazer as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto Águas do Vale, é uma oportunidade ímpar, né? Para todos nós e todos, né? Os outros gestores que quiserem participar, né? Como o Valberto falou, que vão ser convidados, ou já foram convidados. Eu sei que outros já foram também aí à entrevista de vocês. Isso é bacana. Isso é, vamos dizer assim, momentos importantes até para se passar limpo, né? Algumas coisas da nossa vida, né? Da vida do nosso município. Eu fico muito feliz de poder ter participado desse momento aqui com vocês. Tentei ser o mais autêntico e transparente possível de responder as perguntas de maneira bem clara, bem objetiva. E espero ser convidado, viu? Para a gente terminar, porque faltou muita coisa aí. Eu sei que cansa muito os internautas. Obrigado pelos que ficaram até o fim. Isso é muito gratificante. Eu sei que... E peço novamente, né? Insisto com vocês em deixarem essa entrevista e deixar principalmente o relato dessa revista. Eu acho que é bacana, né? Tem muita fotografia, muita gente vai se ver nas fotos e vai lembrar, né? Que participou também desse momento do nosso município com a gente, uma coisa muito prazerosa. E eu só tenho a agradecer. Mais uma vez, a palavra que eu tenho para encerrar aqui é gratidão a vocês e aos internautas e a Guaíba, de um modo geral. Me sinto muito feliz e muito gratificante de participar dessa live e poder a gente discutir um pouquinho. Responder algumas perguntas e também poder recordar o nosso passado. Muitíssimo obrigado a todos vocês e uma boa noite a todos. Obrigado, então, doutor Fradique. Passamos, então, as considerações de Soriano Ribeiro. Obrigado, Graubesco. Bem, os números da nossa conversa, a gente teve picos de 123 espectadores, nós tivemos 40 compartilhamentos, nós tivemos 540 comentários, está certo? Nós temos aqui espectadores em Portugal, Guiné-Bissau, Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Então, é uma live internacional. O nosso Instituto Aguas do Vale, ele tem essa missão, né, de conversar com pessoas que construíram o Guaíba. Então, é uma honra para o Aguas do Vale conversar com o senhor Antônio Castro Fradique, que foi prefeito três vezes, representa uma família com serviço prestado no município, e dizer que as portas estão abertas, nós lhe convidaremos porque não foi possível mostrar todas as fotos selecionadas. Agradecemos a audiência, né, que nós temos porque os guaiubanos e guaiubanas assistem as nossas conversas, estão sempre presentes. A gente, nós vamos conversar com todos que constroem, que contribuíram e que contribuíram com o Guaíba. Semana que vem é a dona Roça Clé, nossa professora, fiquem atentos. Não será uma entrevista ao vivo, mas iremos postar. Então, agradeço a todos que estão assistindo, tá certo? Em especial ao doutor Fradique, a toda a sua família, amigos, aos guaiubanos, aqueles que estão fora da Guaíba, fora do Ceará, fora do Brasil. E o que eu tenho a dizer é que Deus nos abençoe hoje e amanhã e sempre, esse final de semana é um final de semana decisivo. Pensemos com o coração, mas também com a razão. Laubestre, você é um grande parceiro, nosso William Bonner. Parabenizo a você pela sua capacidade e estrutura emocional. O William Bonner, que conduziu o debate ontem, eu tenho certeza que ele aprendeu com você a calma que ele quase perdia ontem. Não, não, foi melhor do que o William Bonner. Não, foi melhor. Por quê? Porque aqui, gente, aqui, eu não gosto muito de democracia, todo mundo que me conhece já sabe disso. Aqui, a gente tem um camarada que pensa totalmente diferente, que é eu, o Soriano. nós rodamos para presente totalmente diferente e a gente convive. Com certeza, Roberto, aí é um exemplo claro. Obrigado. Eu acho que o William Bonner aprendeu com você, Laubestre, que você é um retrato da paciência, da tranquilidade, do pró-finalismo. Muito obrigado por ser nosso parceiro. Doutor Fradique, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos nós, você e sua família. Obrigado, Soriano. E ao Laubestre também, nosso William Bonner. Obrigado, você, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E, em especial, nós queremos agradecer a todos os nossos amigos e internautas, abraçar aqui, inclusive, a vereadora Virgínia Gadeira, que também participa, aqui da live. Nossa, muito obrigado por estar aqui conosco também, especialmente. Mas a gente já encerra aqui, convidando a todos para na próxima sexta-feira, então, estarmos aí em sintonia com o canal do YouTube Instituto Águas do Vale, onde vamos ter a presença, a entrevista gravada com a professora Rosiclé Ribeiro. Tá certo? Agradecemos a todos vocês e convidamos para sempre estar em sintonia com as nossas redes sociais, seja o Facebook, o Instagram, ou até mesmo o canal do YouTube, Instituto Águas do Vale de Guaíba. Mais uma vez, agradecendo a nossa bancada, professor Valberto Feitosa, Soriano Ribeiro, e hoje o nosso entrevistado, o doutor Antônio Carlos Torres Fradique Ascioli, com a temática As Primeiras Gestões do Século XXI. Então, a todos vocês, especialmente aí os nossos amigos internautas, o nosso muito obrigado, desejando, como bem falou, Soriano, um bom pleito eleitoral neste domingo, onde nós vamos escolher aí nessas eleições gerais, nosso deputado federal, estaduais, os deputados estaduais, nosso senador da República, governador, e também o nosso presidente. Então, desejando a todos um bom pleito eleitoral, um ótimo final de semana, que tenha aí de muita paz, muita tranquilidade, e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, boa noite.